O maior longa-metragem de Uno que você verá em toda a sua vida. Pois é, meus consagrados, preparem a pipoca de vocês porque neste exato momento vocês estão prestes a ver todas as minhas jogatinas de Uno junto com os guri que não foram postadas nesse canal. E sim, eu estou falando de todas, todas mesmo, sim, um no caos, um no flip, tudo que você imagina. Isso aqui vai ser um grande compilado de todas essas jogatinas que eu não postei aqui ao longo desses meses. E bom, apesar da demora, eu espero que vocês gostem bastante. Preparem aí os seus mais 99 e vamos partir direto pra doideira. Tá, como é que funciona? Eu vou começar a desafiar. Interagência artificial. Desafio do cu, cara! Como é que tem? Tu ficou duas horas! Duas horas de jogar! Comecei com o peito. Não é possível, mano. Seu otário. Joga, meu bis! Ah, tem que jogar! Esse bis louco! Esse bis mamou! Mano, por que que o tempo desse jogo sempre joga contra mim, cara? Flipou! Que que é isso? O cara tá inventando carta! O cara tá inventando carta. Gente, calma. Eu não sei o que que eu tô jogando. Eu não sei o que que é isso. Eu não sei o que é isso. Eu não sei o que é isso. Isso aqui é DLC. Poxo. O que é isso? Peraí, se você não sabe eu descubro. Não sei, calma aí. Eu não sei o que é isso. Ah, deve ser o que é isso. Por que? Eu não tô entendendo. Por que que eu tô vendo suas cartas? Por que isso? Cara... Ah, vou desafiar que se exploda. Não sei o que é isso. Ah, entendi agora. Cara, eu ganhei uma carta. Você comprou uma, ué! Por que que você comprou uma? Carta! Carta! Meu Deus do céu, eu derreti completamente. Joga de novo. Cara, que isso, meu amigo? O que tá acontecendo? Que merda de jogo é esse, Guinness? Mano, você que investiu, não fui eu. Eu? É, olha, flipi. Eu vamei o chat. Peraí, eu não sei o que essa carta faz. Eu tô passando... Virando! Ah, ela flipa! Nossa, um Sherlock Holmes aqui, né? Caralho, que maravilhoso. Ô, Sozones. Cu, velho. É, recebi uma... Recebi uma mensagem aqui, o Netox. Ele quer beijar sua boquinha gostosa. Lembrando que o amiguinho ali tá com duas cartas, viu? É isso. Ah, agora eu tô sabendo. Gab, 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 você tem alguma coisa pra fuder ele? Tenho! Muitas! Qualquer merda, foda-se. Não, é sério. Pode soltar qualquer uma, velho. Tem uma boa aqui. Só confia, meu nobre. Toma, compra. Eu nem sei que porra é essa, mas eu acho que vai fazer bem. Ai, Gab, você é patente. E se eu te desafiasse? Ai, graças a Deus. Nossa, graças... Seu otário! Nossa, Gab, você é um... Salvei o jogo. E eu mamei. Agora você salvou, diferente daquela vez. É, aquela vez eu salvei pro outro, né? Pô, 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 pô. Pô, pô, pô. Pô, 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 pô. Pô, 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 pô. Desafia, animal! Desafia aí! Desafia! Desafia, demônio! Você vai ficar mais feliz, Corey. Ficou feliz? Caraca, mano, tem uma carta nova aqui, Renan. Você sabe o que essa aqui faz, mano? Olha, tô analisando ela aqui. Aparentemente eu comprei uma. Ai, que legal, mano. Então, então me parece que ela é pra entrar no seu... Aí tá, então vai cinco, velho. Agora você vai ficar mais feliz. Obrigado, cara. Caraca, mano, quando flipar essas cartas, fodeu, velho. Ah, não. É impressão minha? Você tem um... Você tem um mais cinco na sua mão, Gabs. É, ele tem... Mais um mais cinco? Nem tô vendo, mano. Que merda de carta é essa, velho? Gabs! É uma carta amaldiçoada ali. É uma carta amaldiçoada ali, mano. Mano, não... Vira, não, foi! Não, ele tem uma porra do mais... Eu tenho... Vira, não! Não! Vai se foder, mano. Eu posso falar. Não, não, foi pro seu inferno. Foi pro inferno, foi pro inferno. Vira, não! Meu Deus do céu, velho. Renan... Gabs, vamos conversar. Vamos. Você não é disso. O que você quer conversar? Você não é disso. Gabs, vingança é uma coisa de pessoas de mente pequena. Isso aí. É isso mesmo. Cara, eu não faço a menor ideia do que essa carta faz aqui. Possivelmente ela inverte o sentido, não? Caralho! Que isso! Ela inverte o sentido. Ela mudou todo mundo. O que é que é isso? Eu dei um 360 no Sculpe aqui, velho. Caralho, que maravilha. Meu Deus! Ah, pera aí, eu quero fazer também. Ah, legal, bacana. Ô, gente, se eu fosse vocês, eu manteria essa cor, viu? Assim, por nada. Só queria... Todos fazem, eu quero fazer também. Oi. Guinness, aquela, tá? Aquela. Aquela? Mantém. Eu quero testar um bagulho. É, vai ser um pouco complicado pro Corey, né? Meu Deus! Eu me fudia, eu me fudia. Eu tô vendo isso. Olha lá. Yes! Dica mesmo, Karma. Era super essa mão, sei lá. Eu não tentei o que fazer, mas... Não, não. Eu gritei primeiro! Compra, muda, compra. Eu odeio todo mundo, eu odeio o mundo, eu odeio o universo. Receba, sapinho. Big Bang deveria ter sido um peido, mano. Não sei se... Puta que par... Nossa, ó, o outro ali, tem dois mais cinco, tá? Tenho não. Meu Deus! Tem dois mais cinco, viu? Meu Deus! Vamos jogar no mundo Stranger Things normal, por favor. Stranger Things normal. Ah, agora deixa eu jogar algum aqui. Tá. Ah, mostra um tutorial aqui embaixo, como se eu não fosse burro o suficiente já. Ah, mas eu gosto do caos. É mais legal, realmente. É mais... Nossa. Gente, não foi pra isso que é Eleven. Gente. Dinas, foi pra ficar no mundo só. Renan. Não. Você vai ficar puto comigo? Eu vou muito ficar puto com você. Demais. Não toma. Não toma. Eu vou extremamente ficar puto com mim. Não, o Seth poderia passar as cartas também, né? Essa é engraçada. Olha de novo, Gabi, vai. Não, tem essa regra no jogo. Ah, tá foda. Isso é um bobo e rato. Que é isso? Que que é isso? Que que isso faz? Não, é sério. Um peido de fundo ou é uma porta, né? Eu não sei o que é isso. Tá bom. Ah, eu vou desafiar. Não sei o que isso é aqui. Mano, que que eu fiz? Mamar, 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 mamar. Mamar, mamar. Ah! Eu ia comprar tudo isso! Mano, pera aí. Se vinga. Uma vez que você sabia o que você estava mamando. Tá, ó. Se liga. Quando o jogador tem... Quando jogar essa... É meio difícil me concentrar nas nossas coisas ao mesmo tempo. Quando jogar essa carta, o próximo jogador tem que comprar cartas até que consigam uma da cor que você escolheu e perderá a vez. Ah, que legal. Joga a carta agora, senão você vai perder. Aí. Renan. Puta que pariu, velho. Nossa, que merda, velho. Vamos jogar aqui do ladinho, por favor. Vai fazer o deck do Yugi-Oh, vai fazer o Exodian aqui. Tem outra, Renan. Nossa senhora, você recebeu isso. Ai, Cori, eu amo você, velho. Mas dessa vez não foi, infelizmente. Opa. Meu Deus, o cara está muito... Ai, sabe qual carta que eu vou jogar? A do deck. Foda-se. Ai, velho. Ai, Cori, a mãe do Renan. Descaralho, a mãe do Renan. Ai, mamei. Mamei muito. Toma! Nossa senhora. Vai mais uma. Ah, Cori. Eu não, eu não tenho. Mamei, eu falei, mamei muito. Que não seja a roxa. Droga! Mano, esse deck colorido parece um Ratatouille, mano. Aquele prato coloridão, mano. Opa, caralho. Amei. Vamos jogar. A ver, não foi nem minha culpa. Os caras quiseram botar mais 10 em mim. Cori, você está bem? Tudo bem? Acerta no Cori! Tudo bem, Cori? Meu Deus do céu! Tudo bem com você, Cori? Eu sempre te tratei muito bem, tá? Eu sempre te tratei muito bem. Eu não sei o que está acontecendo. Mano, pelo amor de Deus. Não, mano, jamais invertam a ordem, pelo amor de Deus. Não, não, não existe onofilic. Jamais invertam a ordem, pelo amor de Deus. Cori, eu quero que você saiba que eu poderia te bloquear agora, mas eu vou jogar um 4 para mostrar o quanto eu estou muito cometido com você. Se lembra, não sei o que eu ajudei, viu, velho? Eu te ajudei lá, mano. Meu Deus do céu, eu não estou entendendo nada, velho. Não! Ai, Garis, obrigado! Obrigado, Garis! O Garis não faz a menor ideia do que ele... Como é que é? É para virar? Deixa eu ver minha mão. Meu Deus do céu. Ai, pai! Vai lá, Garis, esse momento é seu. Ai, é isso! Tá. Eu não perdi nada. Você viu as cartas dele, porra, por que você desafiou? O cara mamou muito, né? Deixa eu ver, Guilherme. Nossa senhora, eu acho que... Nossa, mano. É sério, dessa vez eu tive... Ai, peraí, como é que é? Pelo meme, toma. Pelo menos comprou pouco, pelo menos comprou um pouquinho. Segura a carga aí, eu sou o Zonis. Ai, cara, eu vou morrer. Nossa, se palmou tudo. Assim que eu gosto. Vamos lá jogar mais. Nossa, isso é guerra, hein? Toma, Renan. Os caras estão confi. Os caras estavam com medo, nem sei do que. Você tinha quatro dessas cartas. Você tinha palma. Nossa. Meu Deus. Ah, não. Não vira esse jogo, não, gente. Não, na verdade, pode virar. Não vira em hipótese alguma. Não, eu tô forte. Tá bom. Toma, vai, Gabs. Meu nome é Guinness. Eu sou um sapo do Battle. Ai, bate no meu PC. Eu quebrei. Nossa, ô, ô, Kory, você tem o mais cinco aí? Uhum. Então, dá-lhe! Vai, meu nobre! Tomei um susto, velho. Cara, graças a Deus, olha, a última coisa que eu queria era não. Ai, meu Deus do céu, minha voz. Ai, minha voz! Ai, minha voz! Ai, que delícia, cara! Amor! 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 The Life Snakes, motherfuckers! Nossa, velho! Só pra rir ainda, só pra rir. Nossa, mano. Nossa, mano. Nossa, velho. O Renan sumiu. O Renan sumiu. O Renan ejetou. Esse é o For Hell. O Renan ejetou. Vamos... Vamos jogar! Vamos jogar, então! Vamos jogar, então, o bando de filha da puta. Vamos jogar! Vamos! Vamos, vamos jogar, então. Caralho, chato! Mano, eu vou lá ver se eu tenho um facão maior que esse. Peraí. Meu Deus! Eu tenho aqui do meu lado, todo remendado. Vou deixar na mão, já. Literalmente, ele quer um pau maior que o Red Beezza mesmo. O que foi isso, irmão? Socorro, velho. Foda-se. Você vai ficar assim, essa... Vamos botar... O Renan vai... Vai me enxerar, velho. Um tiro de morte de todos vocês. Menos o Corey. Pensa positivo, mano. Já tem o título do seu vídeo aí, ó. Cara, eu vou... Nossa senhora! Cara, cara, eu tô com uma faca aqui na minha mão. E a coisa que eu mais queria nesse lado... Coloca no título que você comprou 20 cartas e vai investir na bolsa de valores, mano. E não, calma aí que agora é meu momento. Não, agora ele vai brincar sozinho, né? Com 15 e 20 cartas. Agora é meu momento. Dá licença aí, velho. Deixa eu um pouquinho também, por favor. Vocês pensem nas cartas que vocês vão jogar agora, hein? Vocês pensem nas cartas que vocês vão jogar agora. Não vai mais jogar, não. Não vai mais jogar, não, velho. Foda-se. Ninguém vai jogar essa merda. Não vai jo... Opa. Nossa senhora. Todo mundo sabe o que eu tenho! Que merda! Vai ferrar! Vai pra puta, marido! Mas que bosta! É o 2A que eu tenho! É o 2A que eu tenho! É o controle do meu! É o controle do meu! Não! Com a nariz, mano! Que merda! Do caramba! Você comprou o... Ô, 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 Renan. Ô, velho! Não é possível, cara. Eu cabia uma situação dessa, mano. Aí, agora sim. Era o único que eu podia jogar. Ah, amei muito pra sempre. Eu acho que eu queria muito que alguém flipasse esse jogo agora. Eu ia ripar a caralho. Eu só tinha dois flips na mão! Aí, eu falei, ah, que merda! Eu vou matar. Eu vou matar o Gabi se ele fizer alguma coisa comigo. Eu tô curing... Eu já curinguei antes do jogo começar. Eu já curinguei antes do jogo começar. Agora, eu tô prestes a sair de casa. Ó, tá vendo toda aquela ruela que tem ali? Vai morrer todo mundo! Assim que eu moro, mano. Caramba, eu cometei 15 crimes de hoje. É brincadeira, tia! Tô brincando, tô brincando. É humor, galerinha! É humor! De novo essa merda, velho! É humor, humorista! Compra! Isso, compra! Isso, compra! Isso, compra! Ai, meu nome é Gabis, mano! Eu gosto de carta, velho! Eu vou fazer um deck aqui! Três exódia! Dois dragões brancos! Nossa, pai! Nossa! Olha, a última vez... A última vez que ele fez um barulho desse, ele quebrou um fogo. Não, é o meu facão, velho. Meu facão é antiplástico, ele faz barulho. Ah, o meu é de verdade, meu. 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 O cara tá faiscando pro quarto. Eu vou... Pô, a mão do risca-faca! Depois eu vou ler os super-shacks e donates, tá gente? Júlio pra vocês. Deixa ele recuperar a sanidade primeiro, porra. Mano, deixa eu... Nossa, eu joguei a carta errada. Assim que eu gosto. Ai. Ai, meu Deus. Gato, vocês vêm pra combar? Eu tô muito grande, Juliana. Venho. Então não joga. Para de tentar os pensamentos malignos com os outros. Foda-se, eu vou jogar do mesmo jeito, se é querendo ou não? Fê da puta. Ô, pare. Ué. Eu vou te dar a oportunidade de... Por que que você respondeu, Gato? Eu não sei também. Eu vou te dar a oportunidade de escolher a cor, escolhe. Amarelo. Amarelo, ué. Ai, eu não... Ai, eu não... Abra, 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 abra. Eu não sei o que aconteceu. Desculpa, desculpa. Foi extinta que apareceu o botão. Eu fui e apertei, mano. Vai ser o primeiro caso de assassinato. Em jogo de hino. Eu tô fazendo o mesmo. E eu mamando, né? Eu tô avindo? Eu mamando aqui pra sempre. Nossa, mas eu tenho... Por que a câmera tá pontoizinha? Acabei de perceber essa merda, velho. Virando! Tô com... 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 Caralho... Caralho... Ó... Gente, presta bastante atenção em todas as cartas. Prestaram? Então é isso. Pronto. Só pra nós fuder todo mundo. É assim que eu gosto, velho. Ah, é óbvio, né, é óbvio, é óbvio, é óbvio, é óbvio, é óbvio, é óbvio. Só que é amarelo. O cretino é cretino, vai fazer cretinice, não tem... Você é de amarelo. Olha, eu acho que eu quero inverter o jogo de novo, viu, mano. Tô vendo um bagulho bem... Ah, tem alguém... Ah, entendi. Olha aí, eu peguei todos os vermelhos do deck. Que desgraça. A gente vai tirar do vermelho. Nossa, eu acho que o Renan vai me bloquear agora. Cadê a opção de dar uma facada aqui, velho? Eles não implementaram, tá no próximo patch, velho. Pou, Ubisoft. Pou, Ubisoft. Colocou amarelo, pro quadro ficar feliz. Vacilou... Ô, Guina, você tem carta boa na mão? O que pode usar pra você ser tão mardito? Não, rapaz. Joga aí, Corinho, vamo lá. Não, joga você, mano. Eu quero que você jogue. Então vai, Corinho, vai tu. Na verdade, você é o que eu pego. Tá bom, gente, eu vou embora. Tá bom, eu vou embora. Não, eu vou... É, pô! Eu vou embora, não. Eu vou embora, não. Ninguém quer... Vai, vai, cara. Ninguém quer minha presença, eu vou embora, desculpa. Ih... 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 Ai, meu caralho, diabos. Deixa assim, deixa assim. Deixa assim. Deixa assim. Puta que pariu. Deixa assim é a mesma coisa pra você falar, inverte esta porra. Então vira essa merda. Foda-se. Só de raiva. Inverte de volta! Ele tem um nove azul. Ele tem um nove azul. Ah, a gente já sabe que ele tem um azul. Nove azul, nove azul, nove azul. Nove azul, nove azul. Nove azul. Mano, deixa no azul, deixa no azul. Deixa no azul, deixa no azul. Confia, deixa no azul. Deixa no azul? Ele tem um nove azul, Orio. Sim, deixa no azul, mano. Você é pateta. Tô falando pra deixar no azul, irmão. Não vou deixar na porra do azul, você tá maluco. Deixa no azul, eu tinha mais um azul. Ele ia comprar, foda-se. Toma. Deixa no verde, deixa no verde, deixa no verde. Deixa no verde. O problema é que é o nove, alguém tem que trocar o número. Não tem problema, não tem problema. Vai lá, se fode aí, tu. Graças a Deus. Nossa, eu tomara que ele compre dez cartas, véi. Comprei dez cartas. Mano, eu vou ser muito cagado, cara. Como pode, véi? Pô, eu quase dei o jogo pra ele, não queria falar nada não, mas quase dei o jogo pra ele. Tá, ô, 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 Cory. Eu não tenho nada, vou ferrar ele. Eu só tenho vermelho na minha mão. Eu não tenho o que fazer! Tá, agora a gente precisa resolver dois problemas, Cor. É verdade, esse jogo querido do Jabes. Alguém lembra que merda que o Renan tinha na mão, véi? Uma carta. Ele tinha uma carta. Ele tinha uma carta. Ah, dá essas bostas aqui, foda-se. Definitivamente o Renan Salzano tinha uma carta. Definitivamente eu tinha um mais dois. Graças a Deus! Mano, Deus é pai! Eu comprei 20 cartas e eu ganhei um jogo! Eu odeio esse jogo. É verdade. Eu detesto esse jogo, mano. Já comecei pagando duas ainda. Ah, eu quero que se lasque, mano. Ah, mamei, mamei pra você. Valeu, véi. Ai, cara, meu Deus do céu. Na moral. Pega no meu palo. Essa partida vai ter... Pra mim é só ter anti-morte aqui. Pra mim tá tudo certo. Tá. Tá, entendi. Gabes, você tem alguma coisa pra ferrar o Guinness? Tenho. Na verdade, você vai me ferrar. Vai. Ué. Ok. Eu só podia jogar aqui. O Inhonho incorporou, irmão. O Inhonho satânico. O vermelho. O vermelho. Ô, Guinness. Joga de novo, por favor. Almoçou. Almoçou. Almoçou, então. Então, para aí. Que pariu, desculpa. Tá bom então, mano. Nossa. Ah, não, rapaz. Não, ele vai comprar. Ah, Gabes! Tá se redimindo. Ele que vai comprar, foda-se. Gabes está se redimindo de todo o terror que ele fez. eu passar. Obrigado, Gabes. Eu fiz ele comprar 20 cartas, gente. Eu não posso ser julgado não, velho. Pode sim. Agora vai comprar mais 40. Eu juro que naquela não tinha envolvimento. Eu só joguei para sobrevivência. Eu também. A gente já sabe que não tem verde 1. Agora ele tem. Ok. Eu vou soltar essa aqui, porque... Ah, não. Eu deveria ter soltado verde, né? Assistiram homem jogando 1 ou homem jogando LOL. Cara, 1 é bem melhor que LOL, hein? 1 é bem melhor que LOL. Fala tu, rapaziada. É melhor. Puxa, 1 vezes melhor. 1 mil vezes. LoL nem é jogo, mano. O LoL tem esses negócios de jungle e aqui é uma jungle, aqui é uma selva. Cada um querendo comer o cu do outro. É a verdadeira selva. É, e eu sou top, né? E eu sou top. Ah, eu sou o Pantanal. Eu sou um sapo, né? Você entregou, meu nobre. Deliver. Deliver? É, deliver de carta na minha mão. Ai, velho, meu Deus. Mão. Ninguém vai virar não? O nome do jogo é 1 no flip. Me passa tua mão, Gabis. Brincadeira, não tem regra e a gente mata. O cara achou que você tinha, mô. Era pra rir. Era, né? Era sim. Era pra rir. Boa! 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 Ah, não deu tempo de clicar. Tem três quick time. Ah, brigado, Renan. Ah, vou virar aí, vai. Olha a minha mão. Olha a mão legal que ela tá. Olha a minha mão ali que ela tá. Olha a mão ali que ela tá. Nossa senhora, velho. É bom vocês aproveitarem quanto dura. Porque, ó, só verde, azul e amarelo. Ah, eu perdi. Ah, eu perdi. Ah, eu perdi. E aí você taca duas verdes. Boa, Guinness. Babro. Ah, então foda-se. Então foda-se. Vai sete. Jogo sete agora. Sete erros. Vamos torcer. Quem que vai ganhar? Quem que vai ganhar? Que a senhora forte seja carinhosa comigo ou me faça comprar vinte cartas pra ter humor. Tá bom, vou comprar vinte cartas. Tá bom, desculpa. Não ofendo mais. Que bom ser tricampeão invicto do Uno, na moral, velho. Ah, era a minha carta. Eu ia virar. Caramba, os dois com a mesma carta, velho. Oh, alguém embaralha direito esse deck, pelo amor de Deus, cara. Torne-se membro do campeão de Uno brasileiro. Torne-se membro do canal campeão de Uno do Brasil, rapaziada. Vamos? Vem, rapaziada. Vem, manda o superchat pra comemorar que depois eu vou ler tudo. Ah, que delícia. Embaralha isso direito. Ô, Gabs, qual que é a frase mais famosa do Seu Madruga? Manda sub, manda sub. A frase mais famosa do Seu Madruga? É. É... É... A vingança... Quem acorda a ser do Madruga... Hã? A vingança... A vingança nunca é feita. Matuguinas e sorri. O cara ganha e o cara quer matar os outros, cara. Que que é isso? Que sorria, foda? É um sapucaiano. Vamos deixar mais interessante essa porra, vai. Vamos lá. É um sapucaiano mesmo. Toma então. É sapucaiense, mas tudo bom. Ai, eu tô cagando. Ai, não. Eu já vi esse filme. Vai, 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 vai. Ai, graças a Deus, eu tô traumatizado. Ai, eu tô traumatizado os jogos. E agora eu não quero nem saber o que que você tinha aí, ó. Ai, eu tô na frente. 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 Ah, uma pergunta. Irmão. Ah, foda-se. Não quero mais perguntar. A pergunta é que eu deu mais quatro, mano. Mas eu esqueci que tem mais cinco. Não quero mais perguntar, foi melhor. Não quero mais perguntar. Não quero mais perguntar. E virou yellow. Ah, você é chato, né, mano? Você é meio chato, às vezes. Oh, Jesus, mano. Ai, meu. Vai, rapaz. E virando. Ok, eu só tenho essas merda, não. Volta, rapaziada. Volta pro mundo invertido. Quatro verde. Quatro verde. É mentira. Foi uma miragem. Vocês caíram no meu genjutsu. Tá, ok. Eu acho que não tem muito o que fazer, né? Foda-se. Eu ia fazer um esquema louco, mas... É, isso foi bom. Isso foi bom. Alguém inverte sentido aí, por favor? Eu não quero te pedir nada, mano. Mano, deixa assim, deixa assim, deixa assim. Espera um segundinho aí, Corey. O quê? Eu acho que você tem coisinha aí. Ah, eu tenho mesmo? Eu tenho! Parece que eu achei errado. Olha só que loucura, meu. Olha só, meu. Parece que alguém se enganou, meu. É sobre isso, né, mano? Eu tenho. Cara, ele tinha verde. Eu lembro que era verde. Não, não é não. Mano, vamos fazer com um jogo no Core. Não, 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 não. Era o quê? Era verde? Não, não, não. Era o quê? Tá, é... Eu acho que... Ele tá muito derretido. Boa noite, Maria. Ok, eu acho que era... Tá. Tô tenso. Eu tô meio tenso. Eu não entendo, eu não entendo. Gabs, acho que eu sou bêbado. Não é possível. O Guinass! O Guinass! Oi! Muito bom! Obrigado, saben! Ninguém falou que era um verde, Vocês falaram que era um verde! Não tem você, não tem que falar que era verde. Ninguém falou que era um verde. Ninguém falou que era um verde. Ninguém falou que era um um sabe 3. É um parcero. Você falou verde. Você falou que era verde. Você falou assim, Auckland, o número justo que você quis ir para comprar beleza. Mas... O número justo onde aquela coisa tá grana mais dela comigo. O número você já falou que era verde. Nossa, calma aí, metade, vai eu. Minas, você entregou todo o jogo, você acabou com a noite de jogatina, você acabou com a nossa terça-feira. Ai, 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 ai. Foda-se, Gabis, foda-se. Senta no meu pau e acomoda-se, Guina, senta, senta bem. Você acabou, mano. A quinta série, batendo. Mas ninguém falou que era um verde, mané, ninguém falou, mané. Claro que falamos! Tu falou que era verde. Eu falei, era um verde, eu falei, era um verde. É uma carta verde, é um verde. É, mas aí pode ter uma carta verde. Não, 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 não. Pra mim eu discutei, é um verde, é uma carta verde. Eu falei, tá. Nossa, eu odeio minha vida, cara. Eu odeio todo mundo, cara. Ele tá falando do Noura, é um verde. Mas eu vou ver que louco. Eu vou ver que tudo é um verde. Ai, é uma carta verde. Ai. Ai, rapazinho. Ai, rapazinho. Foda-se, foda-se. Ah, eu quero também. Ai, então... Ah, então vou fazer direito. Nossa, o Gabis, o Gabis perdeu. Gabis, Gabis, Gabis. As vezes quando eu falo que você é juvenil, você tem que levar mais a sério. Você perdeu sua única defesa. Você perdeu sua única defesa, Gabis. Eu sou muito burro, né, gente? Ai, minha voaida. Ai, minha voaida. Eu nunca pedi nada pra vocês. Inverte esta porcaria desse sentido agora, mano. Que agora é a hora da vingança. Vingências. É o seu aniversário. Estás de parabóis. Acho que não dá pra virar a... Nessa corda. Renan, você tem mais cinco? Não, eu não tenho mais cinco. Não jogue mais cinco. Obrigado. Você pediu pra virar a mesa, né? Não. Você vai ferrar o Guina se eu virar? Não, eu não vou ferrar se você virar. Eu vou virar, então. Vai, virei. Ah, é assim que você falou virar. Engraçador. Engraçador. Pô, eu fiquei iludido, velho. Ah, também vou aqui. Olha, engraçador. Eu tô fazendo só de otário, porque eu não tenho mais nada. Humor e piadas, humor e piadas. Humor e mamadas. Pior que não. Essa mão tá meio bosta agora que eu parei pra pensar, né, mano? Nossa, esse barulho é muito deep web, né, mano? E aí? Ah, peraí. O que eu estou vendo ali é um cinco laranja? Parece que eu já vi essa carta antes. Crash Bandicoot 5, mano. Toma, virou roça. Ai, que lindo. Toma. Ai, que lindo. Ok, não tem roça. Mas que merda. Aí, bora. Peraí, não era pra fazer o quê? Pra virar? Ah, desculpa, gente. Nossa senhora, mano. Ah, foda-se, vira de volta. Eu não vi nada que nenhuma pessoa tinha, velho. Eu sou meio burro, né, gente? Meu Deus. Ah, é que não vale muito a pena ver também porque é muita carta. Que eu me lembro que o Giras tem muito roxo. É, eu não... Então vamos mantendo esse laranjinho aqui? Ah, eu não sei. Que bosta. Eu procurei muito cedo. Ah, então tava muito. Que merda. Então joga mais essa merda aí também. Ah, ele tem 15 de roxo. Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee. Nossa, nossa, mano. Não tem o que fazer. É só as tentar o destino. Qual é o... Gabius, você tem mais cinco? Talvez. Vai, dá-lhe, dá-lhe. Ah, amém. Não, não. O cara tem outro perfil também. Aeeeeee! Não pode, meu. Como que você tem aberto mais cinco na mão, Guilherme? Não é possível, velho. Ô, Clary. Clary, a última vez que eu ganhei tanta carta, eu ganhei. Oitê! Aaaaah! 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 Eu não vou gritar, eu não vou gritar, não vou gritar, não vou gritar, não vou gritar, não vou gritar. Eu só tenho uma garganta na vida, acho que eu não quero gritar. Ai, caramba. Escolha o que você quiser, desgraçado! Aeeee! Calma aí, eu não tenho mais, calma. Aaaaah! Aaaaah! Mano, eu dei um pulo na cadeira de susto, velho, que vocês não estão ligados, velho. Vocês vão ver depois disso. Aaaaah! Caralho, eu dei um susto, parecia que você tava jogando com um PZ, velho. Sem brincadeira. Aaaaah! Foda-se, Guinness. Foda-se você, irmão. Aaaaah! Escolhe uma carta, cara, escolhe uma carta. Escolhe a azul. Pode ser, vai. Azul, pau no seu cu! Não vai ser essa não, mano. As gris... O Window. Ah não. As gris... ARAAB! ARAAB! Eu vou ter um javan, mano. Não! Quase não! Eu tava dando um misclick ali, mano. Ô, ô, Corey, joga mais um vermelho. Ah, tá bom, pode ser. Ele jogou mais um vermelho, sim. Não, mais um vermelho. Mais um, joga mais um amarelo. Não, calma. Joga mais um aí. Vou pular duas vezes na mesma rodada com o jogo pro Ezo. Gabs, você tem mais um? Eu tenho mais cinco, se você quiser aqui. Mais cinco, o Carl tá na mão. Ele não tá errado. Pegar leve com você, velho. Vina, você não vai jogar ainda não, se prepara aí. Agora você tá fudido. Corey, Corey, eu sei que você tem, Corey. Vai, Corey. Se viga nesse metecatos do Gismundo. O que é se ele contasse aí? Desculpa. Compre duas cartas, eu sou patético. Caramba, duas cartas. O Corey tá com 24. Nossa, Renan comprou muito, cara. Agora faz a bola com o Renan que eu só tenho uma, vai. Acabamos com o jogo dele. Acabamos com o jogo dele. Acabamos com o jogo dele. Eu tô sendo o table master aqui, mano. Acabamos com o jogo dele. Nossa, mano. Eu fiz o que eu pude. Eu fiz o que eu pude aí. Vai de novo, Corey. Vai, fode o Renan. Não, fode não. Ó, Corey, ó. Eu fui o único parceiro sendo nas partidas. Nós somos os únicos campeões. Ah, vamos pra sorte. Vamos pra sorte aí. Pô, qual que era a cara dele? Não lembro. É um laranja. Ok. Corey, você tá bravo? Não, imagina. Tá animado. Eu tenho quatro exódia na mão só. Não, confia, Corey. Só pra ganhar quatro partidas. E o Guiho, Corey? Você vai ganhar. Confia, você vai ganhar. Não lembro o que ele tem, velho. Ah, se ele bloqueou agora, ele tem outra. Não é possível. Ele tem outra. Joga a mandioca do tamanho do pé de mesa. Pelo menos não foi nem o Renan e nem o Guinness que ganhou outra metade, não. O que eu fiz, cara? Eu sou a única pessoa que quer ser o bem nesse jogo. Ah, sim. Você jogou mais cinco e todo mundo combinou. Desgraça. O Guinness jogou três mais dois. Não. O Guinness eu não queria que ganhasse mesmo. Mas a única mais cinco que começou foi você. Eu comprei quinze. Desgraçado. Eu não sabia que o Guinness tinha três mais cinco na mão, velho. O cara comprou o árbitro do Uno. Corey, de campeão para campeão. Somos campeões de Uno, Corey. Pelo menos o Guinness ganhou nenhuma. Tá bom pra mim. É isso aí. Tá bom. E no que depender de nós, ele não ganhará nenhuma. Mas nem tudo depende da gente, né? Seis é tudo frouxo aí, ó. Nossa, Guinness. Ainda bem que você jogou essa carta, porque o flip dela era horrível. E, Gabi, eu sinto muito, velho. Ah, Guinness. Foda-se. Ah, mamei, né? Ah! 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 Se fosse... Se você mamasse, a culpa é ser sua. É verdade. Você começou a cadeia, mano. Mantenha assim, velho, por favor. Nunca te pedi nada. Ah! Toma, toma. Nossa, o Gabi acabou de jogar mais cinco. Ah, que droga, mano. Graças a Deus. Graças a Deus. Nossa, mano. Inverte o jogo. Eu acho que vai ser engraçado se a gente inverteu o jogo, né, gente? Eu ia adorar inverter esse jogo. Eu não tenho o que fazer. Vou confiar. Fonte, confio. Eu comprei a carta. Acabou de me comprar a carta. Eu não vi, eu não vi. Eu tava olhando o chat, eu não vi. Oh, inverte o sentido aí. Falou com muito ódio, cara. Claro, estou achando que isso é pessoal. Ah! Aguinas, faz a boa, vai. O que que é pessoal? Deixa eu ver. Vamos ver o que que é pessoal. Mano, certeza que você tem que ter outra coisa aí. Não é possível. Ele nem pensa, ele sabe assim. Quero nem saber, não. Vai lá, Gabi. Não tinha nada, agora vai ter tudo. Oh! Toma. Toma. Então toma. Meia nove. Ah, mano, vamos tomar no cu, cara. Essa é literalmente a única coisa que eu não podia jogar. Hum, interessante. Interessante. Ó, o cara tá fazendo speedrun ali, ó. É, speedrun de comprar carta daqui a pouco, mano. Vai, Renan, tá na tua mão? Ei, foda-se. Na verdade, tá na mão do Guinness. Vai, Guinness, vai. Você tem mais uma chance. Na verdade, salvamos mesmo, viu? Aí salvou. Virandou, ele tem um dois roxo. Dois roxo. Dois roxo. Dois roxo. Iiii. Iiii. Caralho, se ele não tivesse pulado, mano. Eu vou me sacrificar. Ah, não. Ah, que merda. Eu não quero mais flipar esse jogo, não. Ele tem um dois roxo. Troca um roxo. Troca esse roxo. Troca, troca. Qual você quer? Rosa. Ciano. Laranja, ciano. Puxão dos três. Ah, mano. Você deve até apertar do roxo pra rir, mano. Pera aí. Não, eu apertei, hein, mano. A carta nem foi. Eu... Eu odeio esse jogo, cara. Eu adoro esse jogo. Eu também adoro esse jogo. Mentira, às vezes eu odeio ele. Ahhhh. Vocês estão prontos, crianças? Lá vem ele. Eu não ouvi direito. Ah, eu nem comecei. Ah, eu nem comecei. Ahhhh. Não, o pior é que eu tava confiando em você. Oh, foda-se. Já taca no ar. Eu tava confiando em... Eu falei, ué, ele vai, né? Corre. Corre, eu estou sentindo um comportamento hostil da sua parte. Ah, meu, o cara vai, né? Vai, corre! Meu Deus, meu Deus. Corre. Agora eu vou ter que ir lá. Corre, meu. Corre. Você é... Vai, que vai. Lendo vai e volta. Gabs, inverte. 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 Peraí, você falou pra inverter assim? Você queria que invertesse? Aaaah, inverte. 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 É a única inversão que eu tive. Vamos. Vamos brincar, então. Tá bom, comprou uma só, tá bom. Pode ir. Continua aí, tá tudo certo. Ai, não. Oh, Corre. Gente, eu acho que alguém vai me mirar aqui. Oh, Corre. Por favor, vai de novo. Oh, toma. Ai, meu Deus. Eu só quero ver, mano. Mamei muito. Tô até vendo, socorro. Ah, foi fofo. Foi fofo, vai. Eu shippo. Ah, droga. A mamada fofa. Foi cortada essa fofinha. Ai, caraca. Ai, Calica. Ticarica Tica. Caraca Tica. Ai. Ok, obrigado. Obrigado. Ok. Azul e verde. 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 Obrigado. Não tinha muita escolha. Entramos de volta no mundo reverso do Stranger Things. Nosso Senhor. E agora, Corre. Não gosto. Oh, mas eu quero. Cara, é chato, velho. Ele vai conhecer o desespero. Ele vai fazer o mamar. Ele vai fazer o mamar. Ele vai fazer o mamar. Ele vai fazer o mamar muito. Desafia, desafia. Desafia. Desafia, por favor. Não, amor. Vamos ver. Humor. Vamos virar isso aí, Renan. Calma. É que eu não entendi como é que é o desafio dessa carta, na real. Eu não sei como é que é. Eu sei. Nem eu sei. Eu só fui da dele. Eu juro que eu confiei no sapo só. É o mesmo coisa do mais quatro, velho. Se você tiver a cor, tu pode dar ela. É, se você escolher a cor e você tem aquela cor, então... Ah, tá. Não, é a cor que tá na mesa, na real. Ah, entendi. Que merda! Ai, nossa. Corre, relaxa. Se vinga. Eu? Não se vinga, não. Olha a mão dele, Gui, na seu... Mas tem que fuder os amigos que tá com pouca carta, Gui, na sua vida, seu otário. Alguém sabe o que ele tem, o Gabs? Alguém sabe o que o Gabs tem? Eu não sei. Não. Então é na sorte, Gabs. Vai! Eu prefiro que você ganhe do que qualquer um desses dois. Senhoras e opa, não. Mamou muito. Ah, é o que tem, né? Foda-se. Caraca, Guinness. Você é um merda, né? Você é um merda, né, Guinness? Assim, tipo, só um pouquinho. Eu apertei o botão errado, eu sou idiota. Você apertou o botão errado pra pôr a carta, né? Ai... Ai... Que caralho. Ok, agora o jogo tá voltando, eu fiquei interessante. Ai, ele ia falar pra botar amarelo, mano. Pode ir, Renan. Ah, tudo bem. Tá bom, então. Ser gentil uma vez. Gabs, você... Eu tenho isso aqui, dá pra... Mantenha amarelo, por favor. Tá bom. Tá bom, tá bom. É, então, né, gente? Calma, mantém amarelo, confia. Tá bom. O Guinness, ele tem... Um roxo. O roxo que o Guinness tem, beleza. E vocês não prestarem atenção no que eu tenho sentido de ver. Grandão. Não, acho que é um rosa. Rosa, sou eu. Ah, foda-se. Era alguma cor escura. Peraí, deixa eu preparar a gaita. Ih, não é, é o Guinness. Eu vou guardar ela lá antes que eu cometa um harakiri aqui, velho. Ô, Jade! Você é pro cu. O Renan tá descontrolado. Caralho, como... Não, por que que eu comprei? O olho já tá derretendo todo mundo. Nossa, mano, eu tinha ca... Ai, eu sou um idiota. Eu tinha caí. Shhh. Ele não tá vendo. Shhh. 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 Não é tão foda-se essa merda. Não desgraça! Não vai... Vamos tornar as coisas mais interessantes. Ah, droga, eu não tava chegando. Ok. Puta que pariu. Puta que pariu! Ah, mamei, né? Vai, corre! Começou a mamada. Tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Não tinha muito o que fazer. Não tinha muito o que fazer. Não tinha muito o que fazer. Pelo menos agora eu cortei o deck inteiro. Pode jogar em cima de qualquer carta, mano. A não ser que eu tenha outro mais 5 aqui, né? É verdade. Espera aí que eu vou mandar 3 cartas embora. Eu acabei de mandar um WhatsApp pro meu cardiologista. Ele falou que eu só tenho mais 5 minutos de vida. Falar... É... E... Pede pra ele... Pede pra ele mandar depois que foi pra Riva. Eu gostei desse sentido, irmão. Ahn... Mas acho que eu vou fazer outra coisa. Ok. Beleza. Tem que ter estratégia. Tem que ter olho no jogo, gente. Entendeu? É assim que você jogou. Por isso que você vai jogar de novo, vai. Essa estratégia não precisa. O pessoal tá me odiando só. Vai, corre! Falei que ele ia voltar pra mamar de novo. Nossa. Falei. Eu sempre tô falando. Se o Guinness não ganhar pra mim, tá bom. Não é possível, irmão. Vocês podem fazer o que vocês quiserem aí. Não tô nem aí. Raiva canalizada. É o poder novo do Naruto. Cori, quanto que é sete vezes três? Sete vezes três é quarenta e nove. Não começa. Não começa. Não começa. Eu vou rejogar em cima da rejogada. Não começa. Não começa. E agora eu vou comprar porque eu sou um idiota. Opa. Ok. Eu acho que alguém mamou aí. Ok. Faz parte a vida da dessas. Ah, comprou uma só? Que isso? Caralho, mano. Tá bom esse jogo de comadre, né? Não é então? Vai de novo, Renan. Eu vou matar você tanto. Vira tudo. Quatro vermelho e oito azul. Tá. Você trocou, mano. Pô, você trocou essa porra. Oito azul. Oito azul. Não tem oito azul aqui. Oito azul é no mundo invertido do Stranger Things. Eu só mantive, pô. Uhum. Uhum. Ih, bati. Vem, bati. Vai de novo, Renan. Joga aquela, Renan. Que massa, garoto. Agora eu posso foder o Guinness, tá vendo? É por isso que eu queria que você jogasse essa. Não vem com o VaiCode, não! Inacreditável. VaiCode! Ae, meu nobre. Vai desse. Alguém sabia se o Renan tinha verde? Tomara que não, né? Ó, eu não sei, mas independente ele não vai jogar. Ah, então tá ótimo, né? Então beleza. Cora, você tem um mais dois? Tá, ele ainda tem esse oito azul. Eu não tenho. Não, não tenho. Não tenho. Qual que você acha que é a cor do Renan? Renan, vamos bater juntos? Vermelho. Vamos. Azul. Vermelho? Azul? Vermelho ou azul? Põe verde, na dúvida. Então toma. Ah, muita luta aí, mano. Foda-se. Obrigado, Renan. A gente tem uma luz, né? Um não tem verde. Opa! Não tem verde. Eu odeio o lag desse jogo, cara. Eu odeio o lag desse jogo. Tá, o lag mental vai jogar. O lag mental do meu cérebro é pior ainda na nave. Foda-se. 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 Vai o oitinho aí. Vai! Ajuda! Ajuda aí! Ó, o oito azul não foi vermelho, tá? Ele não tem o quê? Vermelho, né? O... Gabis? Não, não, não. O Renan. O Renan não tem verde, né? Não tem verde. Era verde? Era verde. Ok. Ahn... Peraí. Gênio! Ah, ok. É mais um pra mim, seu otário. Tudo bem. Eu vou sacar o mais cinco agora. Mais cinco é do outro lado? Eu esqueci. Mas atrás ela era o mais cinco. Muda pra vermelho, muda pra vermelho. Eu não tenho, eu não tenho, eu não tenho. Eu mudo, eu mudo, eu mudo. Eu mudo, eu mudo, eu mudo. Eu mudo, pode deixar. Aí, né? Desafia, desafia. Eu vou desafiar sua parte, foda-se. Foda-se, eu quero mais carta mesmo. Já tô foda-se. Pô, vocês estão jogando no modo covardia, né? Olha aí, eu vou até meter um mais um aqui pro Cuara aprender e deixar de ser trouxa. Meu Deus do céu, velho. Caramba. Coração das cartas. Eu vou colocar uma carta, tá bom? Gente, qual que o Renan tem? Não é verde. Não é verde. A gente sabe que não é verde. Que é cinco, é seis, vocês sabem? Não. Não sei. Que não é verde. É a única informação que a gente tem. Mamamos, eu acho. Caramba, o cara tá muito surtudo, velho. Meu Deus. Virou, ele tem o três roxo agora. Três roxo. Filha da puta. Beleza. Beleza. Três roxo. Ok, calma aí. Que merda de jogo. Ah, ele tem o verde. Oh, qual carta aqui tava no outro deck aí, mano? Ah, não, não. Para. Dele é o três roxo. Tá. Não, eu falei no outro deck. Como é que eu não vou, foda-se? O outro deck. O Gabs esbamou, gente. Roxo, roxo, roxo. Ah, droga. Pior que ele quase conseguia, mano. Ah, vai ser. Coração nos cãs. 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 Eu não vou te falar. Ai, quer dizer, foda-se, foda-se. Desculpa. Bota o vermelho. Ah, droga. Coração das cãs. É o coração dos cãs. Cara, é a quinta ou sexta vez, mano. Pelo amor de Deus. Eu ia deletar o jogo, velho. Diga. Crack, é o game, velho. Coração das cãs. Coração das cãs. Coração das cãs. É o coração das cãs. É o coração das cãs. Cara, é a quinta ou sexta vez, mano. Pelo amor de Deus. Eu ia deletar o jogo, velho. Me fizeram comprar 70 mil uvas, ou o que? É, deve ser chato ser feito de... Toma um verdinho, hein? Ó, de expiatório, não é verdade? Eu tenho escolha? Eu tô carregando a mochila de todo mundo? É, então. Ih, rapaz, olha que loucura. Desafia? Duvido. Eu pensei que era ele saindo do quarto. Eu pensei que ele ia mamar o tempo, tá ligado? Não, minha porta é camarão, velho. É camarão que se fala? É. Eu não sei do que você tá falando. Tá, agora vamos focar no Guinness, gente, por favor? Não vamos focar, então, vai. Pode ir ele, porra. Aqui acabou. Pode concluir. Pronto, essa pica é sua. Vai. Não, não, é do Corno, né? Eu não quero saber dessa porra, não, foda-se. Que isso, gente? É toda sua, Corno, vai. Todinha, inteira, assim. Pra você degustar. Valeu, José. Obrigado pelo donate, meu mano. De nada. É, isso aqui, não. Isso aqui, físico, deve ser o caos completo, né, velho? Não, físico já estaria igual ao tabletop virando a mesa, tá ligado? É. Destruiu ele com o ar, boa? Fiz muita. Fiz jogada. Nossa. Que orgulhoso, cara. Ficou orgulhoso, cara. Ficou orgulhoso, meu nobre. Ficou orgulhoso. Ficou orgulhoso, meu nobre. Ficou orgulhoso. Ficou orgulhoso. Ficou orgulhoso, meu nobre. Ficou orgulhoso. É o mais cinco roxo e um ciano. Mais cinco roxo e um ciano. É o mais cinco roxo e um ciano, é isso. Mais cinco roxo e um ciano, é. Então vamos mudar pra laranja. É, laranja, eu acho que é uma boa ideia, cara. Na verdade, é um quatro vermelho e um dois amarelo. Tá bom. Quatro vermelho e dois amarelo. Quatro vermelho e dois amarelo? É. Vai ter que trocar essa porra aí. Boa. Agora... Os caras, meu Deus do céu, não é possível. Quatro vermelho e dois amarelo. Quatro vermelho e dois amarelo. Quatro vermelho e dois amarelo. Isso. Corre aí. Ele tá tendo um neurismo lá. Eu tô tendo um AVC. Ele tá em alto como um diavan, tá ligado? Meu Deus do céu, eu já esqueci quantos burgues eu já peguei aqui. Burguer? Eu quero. E adivinha se a carta que eu comprei não era azul. Meu Deus. Ah, agora... Ó, ó. O Gabs ali com 69 ali. É verdade. Eu tô com 69, eu quero virar. Mantém, mantém. Quatro vermelho e dois amarelo. Quatro vermelho e dois amarelo. Mas o Gabs também, pô. Vai ser esse fudeiro, né? O coração das caras e dois estacoelhos. Quatro vermelho e dois amarelo. Verde, deixa no verde. Verde. Vai no verde, hein. Eu burro, você não tem verde, gar... Meu Deus do céu. Ah, não, eu não tenho verde! Eu vou fazer uma jogada incrível. Nossa, que sofreu isso. Arrasou, arrasou. Nossa, eu sei... Eu me odeio muito, cara. Por que eu sou tão burro, velho? Minha mãe tomou água da privada quando tava grávida de mim, velho? Não é possível, velho. Puta que pariu. Velhos... Ainda a gente tem que descobrir o que tem ali. Quatro vermelho e dois amarelo. Dois amarelo ele tem. O outro eu não sei. Então dois vermelhos ele não tem. Nem dois vermelhos. Mamou. Ah, não, ele tem vermelho sim, velho. E aí? É um vermelho e amarelo, pô. Ah, aí mamei. Merda, mano. Tá, então ele tem um... Ué! Ele não tinha, ele tinha jogado o quatro vermelho. Ok. Por que eu tenho um cara na M.I.T.E.N. Chamado... Minhas bolas foram plantadas? Do céu, que aleatório. Eu pensei que ele tava formulando uma jogada. Não, é real. Apareceu na Steam aqui. Coelho, você tem mais um? Não. O Coelho tem mais seis ali. Mas ele tem amarelo, então ele vai jogar agora. Então ele não vai saber o que mais ele tem. Vai ter que ser isso aí. Roxo, cian e azul. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Aí ele vai jogar... Como assim roxo, cian e azul? Eu não sei, cara. Eu acabei de perceber o quão idiota isso foi depois que eu falei, mano. Tá aqui, caralho. De onde tirou isso de roxo, cian e azul? Aí, trouxa. Trouxa. Repete? Ah, repete. Foda-se. Cara, eu já tô vendo que esse jogo vai ser infinito. Vai! Tá todo mundo na comadre aqui. Eu não queria dormir hoje, né? Foda-se. 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 Tudo pra ver minha live? Não façam isso. É azul e amarelo. É azul e amarelo. 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 Pra mim, no caso. Depois eu vou jogar o dragão branco de olhos azuis juntamente com o dragão vermelho de olhos roxo. Boa, é certinho. Errei as cores, é muita coisa. É dragão... Dragão vermelho e dois olhos negros. Olha, cabinho, os caras são muito certos, Jesus Cristo. Tá, agora eu vou dar a volta. Meu Deus. Eu vou comprar porque eu sou um imbecil, né? Opa, eu vou dar outra volta pra comprar de novo porque eu sou um imbecil, né, gente? Vamos combinar que eu sou um imbecil, né? Bom, qual foi agora? Se você comprasse de novo e jogar, você ia desinstalar o jogo. O que adiantou, mano? Eu só comprei mais cartas, essa bosta. Eu ia desinstalar o game, pô. Pelo amor de Deus, não é possível. Os caras... Só compram 15, compram 10, compram 70. Compram uma já, acabou já, não. Tá bom pra eles. Ai, cara, você tá bravo? Eu vou responder por eles. Pô, hoje. Nossa, tomara que você compre, né? Essa não é burra que nem eu, né? Tem que considerar isso. Nossa, mano, eu vou desinstalar o game, velho. Mano, alguém sabe o que o Gabs tem, velho? Pelo amor de Deus. Quatro amarelos. Ah, mano. Não sei. Não sei, meu irmão. Estamos fudidos, meu irmão. Foi ferrado pro ferrado? Vai aí, mano. Beleza. Vai na sorte. Não, não, o Gabs não tem esse ano e nem o outro. Ele tem um laranja. Senhoras e senhores, eu vou comprar essa porra. Ai, graças a Deus, velho. Eu tive 30 de javan, velho. Pede aí, souzones. Por quê, mano? Torce pra mim, cara. Não, torce contra. Ai, finalmente uma vez comigo. Relaxa. Uma vez comigo. Tá, deixa eu pensar. Só joga. Essa porra, essa carta é muito inútil. Só joga. Só joga. Só joga o seu 5 roxos aí. Mas quase que acertei. Caralho. Caralho. E o Renan? E o Renan? Não sei. Não sei. Não sei. Eu tô falando. Três amarelo. Eu vou tirar uma carta de... Não, mas você, o espertinho. Três amarelo. Relaxa. Porque eu vou botar amarelo. É tetracampeão. Tetracampeão. Mas que a gente continua, né? Sapo sem vencer. Eu queria dedicar... Eu queria dedicar... Essa vitória ao core. Eu não fiz nada. Essa é minha saideira, tá? Essa é minha saideira. A minha também. Mamei muito. É nem que você sabe, irmão. A joga que o Renan ganha... Eu tenho essa até errada, né? Eu sou meio burro às vezes. José, obrigado pelo donate, José. Mano, eu somentei comprar 5. Mano, eu comprei 20. Quer dizer, 15. Eu comprei 20, velho. 20. Vai comprar mais, mano. Query, query. Eu comprei 25. Query, me diga que você... Me diz que você tem, Query. Vai, dá-lhe no Guinness. Dá-lhe no Guinness, vai. Pra fazer o que? Você me deu um fumo na cabeça aqui, doido. Hã? Dá no Guinness, hã? Hã? Eu vou ler o que eu já disse depois. Não, vinga não. Vinga do Guinness. Vai, no Guinness. Vai. Joga direitinho. Ah, nenhum nem outro. Para com isso. Ah, eu boto a mesma carta que tu. Pra você ver que nós somos iguais, Corey. Tá esquecendo do mijadouro ali do lado, ó. Você sabe que eu vou desafiar pra caralho isso aqui, não é? Pode desafiar, mano. Desafio a risca. Nossa senhora! Que mão merda! Meu Deus, Gabi. É, mano. Eu não tenho o que fazer, velho. Vira essa porra aí, mano. Mano, ele só tem amarelo e um vermelho. Meu Deus, Gabi. Toma. Valeu, meu nome. Oi. Ô, Guinness, tem alguma coisa boa? Meu Deus, velho. Tem? Cara, eu estou passando mal. Real. Foda-se. Vai de novo. Foda-se. Obrigado, valeu. Aliás, tem uma coisa que eu esqueci de falar pra galera da Twitch. Opa, desculpa. É minha vez. Corey. É a sua oportunidade de ferrar o Guinness, velho. Dá-lhe. Nossa. Nossa. Que jogada incrível. Vamos lá. Nossa. Acabou com ele. Ai, caralho. Que pariu que é uma merda. Meu Deus do céu. Quem joga essa merda fora, mano? Estou vendo a mão do Guinness que está aí no chão, de lepra. De qual é essa aí? Gente, depois dessa partida eu vou ler todo o superchat. Eu juro pra vocês, tá? Pode ler. Pode ler à vontade aí. É, esqueça. Enquanto o Grêmio estrape o jogo aí. Ela vai comprar. Ai, meu Deus. Se eu sou morto... Que pergunta é essa, velho? Ok. Vamos deixar o jogo mais... Pior que eu conheço uma pessoa que é, viu? Vamos deixar o jogo mais interessante. Foda-se. Ó, é tudo rosa ali, viu? É, o Guinness só tem rosa. O Guinness só tem rosa. Ah, perfeito. Perfeito. Por isso vamos deixar... Olha a mão encontrando o Gabi. É o Brasil escrito. Caramba, Gabi. A mão brasileira. Opa-na. Ah, é vamo mesmo que cê quer essa aí? Obrigado, Guinness. Se foda você. Tá. Eu vou... Eu queria cheirar pó de giz, mano. Ele só tem rosa. Eu não sei o que... Ah, mamamos, né? Não tem jeito. Talvez não, ele tá, né? Dá pra fazer isso aqui, ó. Mano, eu... Hum, eu... Hum... Confia, vai dar muito. Tem muito o que fazer, tem muito o que fazer. Vai lá, seu rosinha. Vai, seu rosinha. Eu tenho muitos problemas com rosa. Então foda-se. Porque todos estão na sua mão. Ô, ô, Gabis. Pode deixar comigo, pode deixar. Vai lá, Gabis. Vai. É um caralho de asa gigante que parece a porra do cinto. Cor, após contigo eu vou comprar uma só, velho. Se liga. Quase, 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 quase. Aí, ó. Tá bom. Vamos já. Ok. O Guinness tá com uma mão bem merda. Gabis, Gabis. Se você jogar qualquer coisinha ciana, um numerozinho, você vai ter uma oportunidade de ouro de ferrar com ele. Ele não fez... Ele não tinha... Vai. Demorou nada. De nada. De nada, mamou muito. Eu tô sendo estrategista, calma. Tá, vai lá, Gabis. Vai lá, vai lá. Unge sua estratégia, vai. Tá, ó. Minha estratégia é a seguinte. Ele não tem. Não tem. Qual é o plano? Não tem um plano. Tá bom, todo mundo. Ah, meu Deus do céu. Seja o que o diabo quiser, vai. Vamos lá. Nossa, como pode, velho. Deus, às vezes, é injusto. Duas? Já é a sétima, velho. E ele comprando. Olha lá, olha lá. Mano, não tem um ovelho. Os caras compraram todos os azuis. Não é possível. Meu Deus, ninguém embaralhou esse deck direito, velho. Não é possível. Não é possível. Não é possível. Troca pra azul, por favor. Pra azul. Pra azul. Eu vou comprar só uma, pra tu. Olha aqui, ó. Compre... Não é possível, velho. Impressionado, pá. Joga aí, Kori. Ah, Kori, eu nem fiz nada. É pra ter certeza. É apenas, é nóis. Impossível. Me embaralha esse deck direito. Deck é amontoçoado, velho. Azul, azul, azul. Não, 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 chega. O menino já sofreu demais. Pô, meu Deus do deus. Ah, desafia tua bunda aí, ó, desgraçado. Não, eu fiz parte do jogo, era a minha estratégia. Ah, tá. Não, eu ganhei de ler. Eu tenho estratégia. Eu queria comprar mais cartas pra ter uma estratégia melhor, pra fazer a estratégia melhor. Eu vou te dar um tempo pra você pensar na sua estratégia, então, vai. Então, vai tomando seu cumprinho. Kori, Kori, esse, essa comprada aqui eu dedico a você, rei. Não, não é possível, irmão. Pô, o cara é... O roxo e laranja. O roxo inverter e o laranja, eu não lembro o que era, mas é o laranja. Ah, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Kori, eu fui... Kori, eu não botei a cor do azul de propósito pra você não sofrer. O Guinness, você tem algum tipo de vermelho de sentido rosa, hein? Você tem rosa em vermelho de sentido? Não. Não foda-se. O cara é muito específico, né? Mas aí você acordeu o Kori, eu errei. Eu tava pensando, por que tem que ser rosa? Qualquer coisa que eu jogasse ia foda aí, cara. Kori, manda a parada. Ah, tá bom. Tá, peraí, peraí. Se eu desafiar, quem compra é o Kori ou é o Guinness? É o Kori. É o Kori? Então eu vou desafiar. Mas eu vou comprar. É. Mamei pra sempre. Isso aí é pra você aprender a nunca mais fazer o... Você também comprou, velho. Você também comprou? Por que você comprou? Por que você comprou? Sim, cara, esse jogo é uma merda. Mano, eu não entendi. Eu não entendi. Um jogo horroroso. Tendo um treleleco ali. Por quê? Ai, mano. Não tô entendendo. Ele não tem esse ano. Se puder, mantenha essa cor. Ele não tem esse ano. Mas ele não tem rosa. Se você estiver mais cinco... Nossa senhora, a boca santa. Isso aí é um lixo, né? Quando o cara tem que comprar 500, aí eu jogo... Não, toma aqui. Eu vou amarrar o sapinho aqui. Oi, oi. Eu acho que é ele que tá embaralhando esse deck. Vai, faz a boa, faz a boa. Vai, vai. Não, não, não vai jogar. Eu tô passando mal, cara. Pariu, Corey. Não! Olha, foi o Corey. Não tem muita classinha, tá ligado? Nossa, eu tô chorando. Quanto que a gente faz isso aí? Eu sou o dono do deck? Vai pro diabo, esse sapo é o dono do deck. Joga esse mais cinco aí, vai, demônio. Nossa, velho. Nossa, ainda bem que eu não tô aqui mais... Eu já falei, o sapo não ganhando pra mim tá bom. Ah, vejo pelo lado bom, tô sem mais cinco agora, pelo menos. Você falou muita questão que eu jogue? Sim, muito. Quero que você ganhe agora. Vai lá, roxo, vai. Eu não gosto de roxo, eu quero trocar tudo. Fala assim. Vai, decora minhas cartas aí! Não, você vai... Decora minhas cartas aí, pô. Eu uso calcinha assim, chat. Nossa, Corey, você me descobriu. Eu fiz muita jogada boa agora. Ok, o que eu vou fazer aqui? Nada, né? Cara, eu corto em todas as argolas. Qualquer uma que você tacar, ele vai repousar. Ó, ó, repousa, Corey. Não, não dá. Aí complicou. Puta que pariu. Ele tinha um laranja e roxo. Azul laranja e roxo. Azul laranja e roxo. Arrou todas. Arrou todas. Vai de novo, Corey. Tem todas as cartas, né? Vamos dar um vazário aqui. Deixa assim, deixa assim. Pronto, toma. Não é bom você fazer isso. Joga esse mais cinco aí, vai. Vou botar caçal. Tá bom, você que sabe. E agora eu compro dez, ó lá. Eu nunca tenho nada. Eu não tenho! Agora você tem, vai. Agora você que você tem. Homem sem defesa. Eu não tenho! Diabo! Ai, olha lá. O dono da bola. Joga sozinho. Uau. Ele é o Mega Core e o 9. 9x3. Mega Core? É, ele tem todas as cores ali, mané. Ah, fodeu então. Eu só tenho duas cartas, idiota. Ganha, vai. Calma, calma. Alguém. Ah, vai lá. O Corey tá de sacanagem. É porque eu não quero que você ganhe seu sapinudo! Compra a renovação, compra nenhum entretenimento! Não, não é possível. Mantenha o entretenimento! Não, não é possível. Ah, isso é ruim. Eu toquei a bola no teu pé, né? Pelo amor de Deus. Mas não ganha, por favor, velho. Não, peraí. Mais uma, Gabi. César, não pode tirar essa ideia. Depois dessa traição, não pode. Traição é outra. Você vai comprar 15 mil cartas! O diabo! Eu editei pra fazer uma edição. O Corey é o Rivaldo e eu sou o Ronaldo recebendo a bola fazendo o gol do Penta. Vai pro inferno! Ronaldo, esse nome me dá coisa. Não é possível, velho. Não fala esse nome não. Tá bom, então eu prefiro que seja o Cristiano Ronaldo, então? Penta campeão! Eu não gosto, velho. Esse nome me dá coisas. Tipo, o Jaimin. Foda-se, eu já vou começar a tacar com o terror nessa merda. Ah, mas fica tranquilo, Gabis. O Ronaldo é um gato, mano. É mesmo? Ah, então o que tá aqui da janela? Que nem aqueles gatos voador, o Bubsy, tá ligado? Voador, coisa de esvador, é daqueles que ficam no espaço, mano? Também. Ah, não, vai se fudendo. Eu não quero. Foda-se, cuidado que ele vai te pôr no round 6, mano. É, mano, vai, batatinha frita, meu pinto na... Que isso, mano. Obrigado, você tem 2 lojas aí, 2 roxos. Aí você meteu o louco, Guinness, porra. Por que você decorou as cartas justamente de alguém que tinha muita? Ele tem 4, o Bubsy. Não. Eu tô vendo? Ó, mas não esquece que o sapo Mardip tem também. É. Tá abindo o Teteia já. Obrigado, só que não tem um. O cara, você é otário, hein, Guinness? Sei lá, mano. Você é meio otário, às vezes. Gente, muda pra rosa, por favor. Eu nunca pedi nada pra vocês, mano. Olha, vai ser o que eu costumo nas cartas se quiser. Não, não, rosa é o que o Core tem. O Core tem 2 rosas. Não, é, pra fazer um bagulho aqui, rapidinho. Ah, porra! O Core tem 2 rosas. Ó, ele vai dar uro primeiro, ele vai dar uro primeiro. Ele vai dar uro primeiro. Valeu, valeu, falou. Pelo menos uma vitória, nós que voa. Na próxima vez que compra... Caralho, mano. Caralho, caralho. Vai, revela a cor que você tem aí, seu otário. Merda. Ai, mano, isso é possível. Vamos tirar desse roxo aí, vai. Mamei, né? Ah, não é possível. Um baralho ajudou ele. Você tem sorte que eu blefei. Você tem sorte que eu blefei. Nossa, velho. Caralho. Mano, caguei sangue agora, velho. Caguei todas as tripas. Não, era só isso que eu blefei. Apenas... Calma. Nossa. Galera, presta muita atenção. Presta muita atenção. Oito amarelo mais um azul. Oito amarelo mais um azul. Eu tive um Gilberto Barros 2 aqui, velho. Oito amarelo mais um azul. Ciano, seis, laranja, dois. Ele vai dar uno, beleza. Laranja, dois, laranja, dois. Laranja, dois, laranja, dois. Ok, eu vou... Eu não vou entregar... Ah, não, não é possível. Não é possível! A mesma! Entreguei. Quare, 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 quare. Eu só consigo flipar. Eu só consigo flipar. Ah, não, eu só... Eu posso mudar pra roga. Eu posso mudar pra roga. Você tem cinco ou oito de alguma coisa? Tenho, tenho. Vai. Beleza. Nossa, graças a Deus. Eu vou comprar uma carta Ciano. Agora. Ah, tá. Quase deu tramo em choque aqui. Os dois colapsando aqui. Ah, logo, pelo amor de Deus! Muito legal, vou comprar de novo. Massa. Massa, fera. Que massa, fera. Atriz da Globo. Porra. Dinho, vai, mano. Assim que liberar o sub. Tamo na luta aí. Mas de novo. Tamo junto, Dinho. Porra, porra. Aí, eu tenho. Graças a Deus. Vamos lá, vai. Gente, deixa essa cor. Eu nunca pedi nada pra vocês. Inverte o sentido só. Tá bom. Nossa, que risco. Caralho, cara, chupa essa gostosa. Porra, eu não tenho envolvimento nisso. O que eu fiz pra você, Gabs? Me fala, seu patata. Eu te amo. Ai, não, vou ter que comprar de novo. Gabs? A carta idiota tá caindo. Meu Deus. Você pegou o vírus do Gabs, Guido. Você tá jogando muito com ele. Então. Você para. Essa carta é muito idiota. Valeu, meu nome. Abre aí, o que eu tenho na mão agora? Um inverter azul. É. Acertou. Pior que ele acertou, meu amor. Merda, hein? É legal brincar com você mesmo, Renan? Tá legal brincar com você mesmo, Renan? Tá bem da hora, na verdade. Que bacana, cara. Tá bem divertido. Parabéns, velho. O cara joga sozinho. Vai, tá jogado. Vai. Ai, 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 ai. O seu pai fast. Ai, 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 ai. Boa! Tá bom. Obrigado, Guila. Por favor, continua o sape. Pra mim tá bom. Menos o sape. Pra mim tá bom. Essa foi minha saideira, gente. Eu tenho que sair real. Eu tenho que sair real. Melhor uno de todos os tempos. Eles só vão jogar esse a partir de hoje. Cara, até que o chat deu boas ideias, viu? Obrigado. No início eu odiei esse jogo, agora parece que eu tô no início. Pra... Você entrou, yes! Aleluia, desgraça, desgrama, diabo! Tá, isso é bom, mas ao mesmo tempo não é tão bom, mas vamos lá, é bom. Tá, o que que o flip faz? Ele flipa o quê? Ah, só é mãe. Acabei de flipar. Mas o que já é? Ah, tá, é verdade, eu lembro disso, cara. Faz tantos anos, parece que foi ontem que eu joguei isso. Tu vê, né? Tu vê, né? Pô, você vai se catar, hein, meu nobre? Você vai se lascar, hein? Speedrun de uno, joga rápido mesmo, foda-se. Vamos lá, vai, quem vai zerar primeiro? Tá, speedrun, vai. Você é muito engraçado, Guilherme. Já te disseram isso? Ai, eu vou fazer o speedrun do jogo da lesma aqui. Ué, não tem sete, ai, não tem sete nesse modo. Não tem sete zero. É verdade. Você disse zero? Vai de novo, tá? Vai você, vai você, vai você. Ah, qual é? Você é chatão, velho. Toma. Eu tenho sorte no coração das cartas, eu compro tudo de primeira, e quem reclamar, mama. Tá certo? Toma que o Guilherme nas compras, velho. Isso aliado. O maluco maldito, velho. Sister, make you cry. If I'm not back again, it's not tomorrow! Ele moleque doente. Os caras tão muito doidos, velho. Desafio é a irmã, velho. Maldito desgraçado. Compra pra caceta, velho. A gente já sabe que o Renan tem lá na mão. Toma mais cinco! O Renan tem dois verdes mais um azul, velho, na mão. É isso que eu sei. Isso, eu tenho mais carta do que eu tenho realmente na mão. Muito bom. Dois verdes mais um azul. É, perfeito. Por quê? Rapaziada, foi um prazer, eu ganhei. Eu só queria que você soubesse disso. Ah, é? Aham. F. Ah, qual é, mano? Vai se lascar, cara. Gabius, você viu minha mão, Gabius. Por quê? Como eu vi sua mão? Eu vi a sua mão na frente, cara. Não flip. Quando você desafiou, você viu a mão dele, animal. Ah, é verdade, né? Cara, pode botar mais uma na conta do Gabius, bora. Bota mais uma na conta dele, por favor. Mais uma conta do Gabius. Não, e é incrível, o Gabius só entrega pro Renan, né? É, cara, é só pro Renan, velho. Caramba, velho. Mais um Battlefield de Uno, velho. Pelo amor de Deus, cara. Peraí, peraí. Deixa eu falar. Vocês querem mudar pro Roblox agora pro Uno? Deus do céu. Vai, 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 vai. Até o Gabs não entregar. Tá, beleza, então. Prepara aí pra ficar até azuis. Live eterna? Vambora? Tá, beleza. Live infinita, foda-se. Porra, meu. Um, meu. Porra, meu. É pra aquecer pro caos, pô. É aquecimento. Porra, meu. Meu. Uh, meu. Pelo amor de Deus, meu. Aí é sacanagem, hein, meu. Aquecimento. Meu Deus. Isso. Não, Corey, não faça isso no seu coração, Corey. Lembre-se que você é um ser composto de bondade, Corey. Esses rapazes estão te corrompendo, Corey. Esses rapazes estão te corrompendo, Corey. Esses rapazes estão te corrompendo. Você tem que parar de andar. Você tem que voltar pra igreja, Corey. É verdade. Olha aí. Ah, mano. Corey, lembre-se sempre do seu amigo, meu. Que nunca te deixou na mão. Já tem a papo. Graças a Deus. Não quero. Corey, Corey. Gimundo, oi. Você acredita no karma, meu. Você vai ter agora, meu. Uma oportunidade de se ferrar nele, meu. Olha aí, véi. Ah, mano. Não, vai você, meu. Por favor. Daí você me fode, né, meu. Primeiro. Vou ser obrigado a jogar uma carta armadilha, né, meu. Toma. Begues. Deixa eu focar um pouquinho, como tá a situação. Beleza. Eu tô meio fodido, mas vamos lá. Não tem problema. Ai, nossa. Vamos arriscar, vamos arriscar. Nossa, sério que eu não tenho? É a única cor que eu não tenho? Eu também. Ok, senhor. Licença. Licença a todo mundo. Pode parar. Aí, aí. Mas é que eu tô inútil, cara. Eu amo essa cara. Mudei. Ai. Meu. Meu. Que susto. Nossa. Souzones. Tá. Eu vou fazer isso aqui. Obrigado. E eu vou fazer isso aqui. Ah, mas não vai mesmo. Toma. Toma. E só porque você tentou fazer isso, sabe o que vai acontecer com você? Sei. Toma. Mais cinco. Ai. Pra você aprender a não jogar esse tipo de coisa. Pelo menos não. Essas cartas individuais. Alguém inverte o sentido aí na moralzinha, velho? Você sente pena? Ô, Corey, você sente pena do Gabis? Não. Então toma. Precisa aprender a ter compaixão. Não, porque ele entrega tudo por ele, né, velho. Para com isso, velho. Blau. Ah, qual é, velho? Inverte esse sentido. Inverte as cartas de novo. Eu não quero. Foda-se. Que isso, meu? Aí é sacanagem, hein, meu? Inverte o sentido. Hoje tem jogo no Corinthians. Um, mais cinco. Agora. Tá. Virou. Cinco, verde... Não. Cinco, vermelho e azul. Eu quero virar também. Nove e cinco. Rosa e verde. Vira. Solta a mão aí. Passaram a mão na mão. Mantenha essa cor. Mantenha essa cor e não pode ser nove... Não pode ser nove. E nem cinco. Essa cor não pode ser nove nem cinco. Vai, Gabis. Pode ser nove, sim. Essa cor não pode ser nove nem cinco. Boa, Gabis. A gente sabe contar, moleque. Boa, bora. Boa, bora. Tô bolando a minha estratégia de como que eu vou ganhar esse jogo agora. Compra! Compra, mano! Compra, irmão! Eu ganhei de novo. Não é possível, velho. Dessa vez eu não tenho como fazer nada. Valeu, brincadeira. Meu Deus! Ok! Façam a boa. Façam, por favor. Ah... Ok, é com você, Corey. Ok, pode, pode. Tá bom. Ah, velho... O que ele tem na mão, Corey? O que esse desgraçado tem na mão, velho? Tá que pariu. Eu sei que ele não tem rosa. Ok. Rosa, rosa, rosa! Confia! Bota a rosa. Esse aqui é mais rosa pra mim, ó. Tá vendo? Eu falei rosa! Ok. Vamos manter esse rosinha aí, por favor? Fala. Mantei. Desgraçado. Não, não. Eu tô aqui. Eu vou. Eu não quero jogar, não. Posso ficar tranquilo. Não, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Corey. Pode desafiar, pode desafiar. Tá bom. Desafia aí, pato. Vai comprar mais duas aí. Ah, nois. Bá, bro. Tá bom, comprou quatro, tá bom. Tá bom, tá bom. Dá licença, deixa eu jogar que vocês me deixaram fora duas rodadas. Então vocês vão se catar, tá? Nada pessoal, Gabs, mas eu não me arrependo. Ah, nada pessoal, mas vai comprar mais 10 daqui a pouco. Nada pessoal, mas eu quero virar. Ih, carai. Que bosta é essa que eu tô... Nossa senhora. Perdi. Tá. Agora que eu vi bem as cartas do Gabs, a gente volta aqui. Beleza. Eu também vi bem as suas cartas, só que ele vai... Olha, eu tive mais tempo pra ver as cartas que vocês. Então tenha mais tempo aí, vai, fica à vontade. Você caiu na minha carta armadilha, Gabs. Tá, Corey, você tem pra combar no Renan? Vamos ver. Tenho. Boa, comba na próxima. Ai, que sapo imundo, cara. Tá tudo... Agora quem vai entregar é o Guinness, tá? Tô vendo mesmo. Ele não deixa eu jogar e o Renan ganha. Beleza. Então toma, Guinness. Só por você ser um menino travesso. Tome. Você tem mesmo pra combar no Renan, né? Não, vai pro inferno, você. Peraí. 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 Eu vou saber você. Aeeeeee. Parachô. Parachô. É dois pra cada então, vai. Tá bom, vai. Achou, arro. Melhor do que nada. Que lindo. Lembre-se sempre, meu, de todas as vezes que fomos amigos. Muito bem, Corey. Eu tenho, eu não tinha o que fazer. Não, maravilhoso. Eita, meu. Parece que o Gabi não vai jogar hoje, né, meu? Vamos virar isso aí. Como estão tristes, meu. Olha, meu. Como estão tristes, meu. Meu, eu tenho uma boa notícia pra você, Corey. Chegou a sua vez, meu. Vai, meu. Vai, meu. Não vai, não. Ou talvez não tenha chegado. Pode ser que... Pode ser que... Mantenha assim, vai. Meu. Cursos além da compreensão, né, meu? Aí fica difícil, né, meu? Meu, ele jogou duas vezes. Isso é contra as regras. Gente, alguém lembra o que o Renan tem na mão? Eu acho... Ele tem roxo? Você tem mais cinco, Corey? Não. Ele tem roxo? Eu acho que é um rosa. Então, vamos descobrir. Eu adoro você, Gabs. Não é possível. Mas dessa vez você não entregou. Ai, que bom. Ai, eu não quero essa fama pra mim. Quase a live infinita. Cinco vermelho e três azul. Isso. Ah, porque as suas não vamos lembrar, não, né? É verdade. Eu tenho sete na mão. Tá com a mão lotada aí. E ele tem mais cinco. Não, três azul, Corey. Mantenha assim, deixa assim, vai, por favor. Nunca te pedi. Não, deixa assim o caralho. Ah, qual é, irmão? Cê é chato pra cacete, véi. Bom. Desculpa, desculpa. Pô, mas aí você me fode, né, Rei? Botão... Eu falei ainda, amarelo. Que seja o coração das cartas aí. Então, pô. Valeu, meu nobre. Vai lá. Eu gritei! Agora você gritou mesmo. Não tem que gritar, tem que clicar ali no botão, Rei. Eu gritei! Olha lá, tá na mão de vocês, mano. Não tá não, tá na sua. Ele tem um coringa na mão. Ele tem um coringa na mão. Não, ele gastou o coringa. Ele gastou o coringa. Puta que me pariu. Não sei, mano. Não, não tenho nada, não tenho nada. Joga do seu otário, joga logo. Eu real não tenho nada. Aê, Cassinão! Gói, gói, gói. Que dia, hein? Nossa. Nossa, ainda bem que eu tenho... Ainda bem que eu tenho uma parte de divulgação, né? Caralho. Vai comprar 100 cartas assim mesmo. Mas eu fiz o rindo e eu ia comprar um bilhão de cartas. O que é o mais 99 disfarçado isso daí, Rei? Exatamente. Eu adoraria que fosse um no caos. Porque daí eu poderia transformar isso aqui numa mão de três. Eu adoraria que ninguém vertesse a flipar essas cartas, velho. Bom, Corey, eu tenho um arsenal de coisas que eu posso fazer com o Gábis. O que você quer que eu faça? Ah, mano, mama ele. Tô brincando, tem muita coisa que eu posso fazer, pra ser sincero. Tá, então... Opa! Boa, Gábis. Tenta de novo. Boa! Ó, vai esse lá, ó! Nossa, enquanto vomitei, velho. Quanto vomitei. Excelente, Gábis. Vai de novo. Não, tô brincando. Caramba, 15 vezes. Você tem o inteiro aí, eu não duvido também. E talvez eu tenha essa aí também, hein, Guinness. Olha, eu acho que eu tenho. Vai, Gábis. Ó, é, meu nome. Vai ter essa aqui também? Mais uma, Corey. Vamos? Talvez eu tenha essa daí também, Guinness. Não tenho certeza. Não, não, mas deixa pro Corey. Deixa pro Corey. Deixa pro Gábis, eu não abro o Uno. Eu sou o Gábis, eu não abro o Uno. Talvez eu tenha essa aí também. Não, tô brincando, tô brincando. Caramba, isso é impressionante se tivesse, viu? Ela não é pessoal. Meu. Mas se for também, não teria problema, né? É verdade. Deixa assim, deixa assim, deixa assim. Vai, Corey. Eu acho que essa aqui é, seriamente, a minha pior mão que eu já tive na história. Vai se catar, irmão. Tu é chato, hein? Vai se catar, garota. Olha esse mais dois. A minha live deve estar olhando a minha mão. Eu não estou vendo a sua live. Tá, bloqueou. Você que não vai. Você que se dane. Vai, Corey. Vai em F, né? Obrigado, pelo amor de Deus, Gábis. Ó, vai se, vai se catar, garota. Vai se, vai se. Agora eu gritei antes. E agora? Qual que nós tem, pai? Qual que nós tem, pai? Eu vou comprar. Não tenho, não tenho. Cara, não vai, né? Foda. Ó, ó, é o seguinte. Você não tem, você tem dois resomos de azul. Azul verde, azul verde, azul verde. Será que o Renan vai entregar? Será que o Renan vai entregar? Vai logo! Será que o Renan vai entregar? Cara, não tem o que fazer. Eu tenho sete azul. Ah, obrigado, Renan. Vai tomando seu cu. Ele não tem sete, né? Azul perfeito. Eu adoro, Gábis. Ele nem continua sem azul, tá? Só precisa saber. Ah, e o sapo ali não tem verde também. Mas tem azul. Ai, meu Deus do céu. Desgraçado. Caramba, eu não tenho. Ele tem amarelo também. Não, mas aí eu tenho. Calma, aí eu tenho. Ah, sei lá. Mas aí eu não tenho seus filha da puta. Opa. Aí, vambou, né? O Guinness, você tem alguma para ferrar o Corey? Gente, se eu ganhar, vocês têm que desinstalar todos os zooms da vida de vocês. Porque olha a minha mão, velho. Se eu responder, então eu não jogo. Eu já sabia que você ia fazer isso mesmo? Não, eu não ia mesmo. Corey, você é amarelo. Ah, vamos mudar as coisas aí. Mais cinco rosas eu ia inverter. É, rosas lá, os rosas lá. Beleza. Ele tem um deck inteiro, ele vai me botar para amarrar, velho. Ele vai me botar para amarrar. Cara, calem a boca. Filha da puta! Eu tenho pra culpar agora, eu tenho pra culpar, filha da raca. Eu não tenho pra culpar, meu amigo. Aí tá de sacanagem. Vamos fazer o quê? Cara, a mão dos souzones era só verde e azul, mané. É verdade, é verdade. Você entendeu o que era a pior mão dos sete mares, essa merda? Outro cara vai bater, mano. Nossa. Tem ba... Ô, Gabs, eu vou te fazer uma pergunta. Você tem alguma coisa pra combate? Tenho. Mas aí é burrice, ô bando de animal! Você tem também, Guina, seu fujiro? Tenho, tenho. Pode deixar que eu tenho. Tenho sim. Pode ficar bem tranquilo que eu tenho. Bota na conta dos seus olhos. Pode pegar na conta dos seus olhos. Bota 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 no cu dos seus olhos. Bota no cu! E eu não tinha, mano! Eu gosto dos seus olhos. Se você mandasse o mais 5 pra eles Eu gosto muito do Solzoni Nós vai de Roblox Eu quero aqui Ah, eu to com saudade daqui Tá bom, vamos mais um Tá, saideira Vai, speed run It's the goodies, vamo lá Tá, depois Roblox, Uno Roblox, Uno Roblox Vai, desafia Joga É zoom imundo Blefa bem, blefa bem Boa cordas, vamo lá Jogo rápido, 4-4-2 Todos ao ataque Vai, modo rápido no Roblox Vai, vai, vai É um engraçadíssimo né mano Já pensou em pegar seu currículo pro Solzoni total Cara, eles me recusaram 5 vezes Olha, até isso Ai, eu te odeio, cara Vai-se, 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 vai-se Vai-se, vai-se, vai-se Vai-se, Guinness Vai-se fuder, Cory Que isso Porra, sem verdade Eu comprei Compra de novo ai, Gabs, vai Na verdade, quem vai comprar vai ser o Solzoni Ah, mas que inferno Cori, tem mais um Tenho Se não tiver, beleza Que saudade tô no caos Que saudade tô no caos Que saudade tô no caos Agora chora, chora, chora Ah, joga de novo, foda-se o Gabs Vamos, Cory, vamos Cori, vamos, vamos Manda qualquer azul Filho de uma égua Manda qualquer azul Eu mandei É um desgraçado Vamos ver se o Gabs tem tanta sorte assim Ah, Renan, eu te odeio, cara Por que que você teve que entregar tão fácil assim, velho? Bota mais um na conta do Renan Mais um na conta do Solzoni Mais um na conta, não mora Renan entregou Esse foi o speedrun do Gabs, mano Agora tá o caos de novo Do normal Ok, é, já começou? Ah tá, pô Foi mal Agora tu olha o Gabs, não é eu É o Gabs, não é eu Sou eu agora, vai Ah, deixa eu jogar Toma Cê quer jogar mesmo? Ah, eu não faço questão, velho Ainda bem, porque que ele não vai jogar o Cory Cretino, né? Gabs, eu tive um D, Gabs Pô, mais 99 Ah, eu esqueci dessa merda Ah, merda Ai, velho Calma, Renan, pode jogar, vai Pô, muito obrigado Vou jogar a carta que eu não faço a menor ideia Que vai fazer Beleza Maravilhoso Opa Obrigado, Guayna Obrigado Eu tava precisando de mais mesmo Obrigado, pô Volta aí, ó Vamos equilibrar o game Ok, perfeito Ok Fight Ah, mano Cara, esse jogo 2 cancela, foda-se Meu Deus Pois eu queria E foi sem querer total Foi uma boa jogada Eu não tenho É verde Isso é verde? Eu não sei se é verde Não era verde Isso é verde é foda O que que era? Nada, a gente só vai começar com 15 cartas na vó Meu Deus Que isso, que isso Oxi Acabou com meus esquemas Ah, vai se ferrar, velho Acabou com a minha vó ainda Ah, na moral Vai tomar um seu cú, cara Acabou na moral, velho Acabou com meu esquema, brother Mano, eu tinha um mais Não, eu vou falar um negócio Eu tinha um mais 99 Juro pra vocês Eu armei Eu armei todo o plano ali, velho Nada acontece Beleza Essa é boa Não, era o que eu precisava Compra Puta que pariu Mais dois, mais dois Ah, deixa eu jogar pra ele de novo Calma Não, não, burro Só pra bater o seu recorde de speedrun Droga Ah, tá, ok Parabéns Não, parabéns Seria tão engraçado se ele comprasse duas cartas Eu errei tanto, mas tanto Né? Pra ficar com três certinho Não tem muito o que fazer Alguina vai tomar no olho do seu cú Ah, por que que eu comprei quatro? Espero que não tenha um doutorismo Ah, caralho Alguém tem o mais 99 aí? Só pra river? Não tem Ia ser bom Dois vezes Caralho, mano Eu não sei nada Não Fogo Fogo Aime Caralho, mano Que agonia, velho Daltônico do Daltônico, foda-se É o double daltonismo Vem, ficou meio horroroso ali Não Devolva-me Não Sim Opa O que tá acontecendo, irmão? Fica comigo, Zanuela Eu não entendi Eu não entendi Eu não entendi Isso Isso é um trouxa mesmo, né? Isso é um palhaço mesmo, né? Oh, é, velho Legal que meu bracinho tinha um terninho ali, mano Muito bonitinho Ai, ai, ai Tá, fazer o seguinte Nossa, cara Fiquei fora do jogo Eu já fiquei clicando direto Eu já fiquei clicando direto Foda-se Aqui é de novo Ah, não, pegando meu pênis aí, pô Ok Vai, Corey Mais um Não vou, não Não, não Se eu falei mais um, você vai mais um Mais três, na real Cretino, mano Cretino, mano Nice Oh, oh, vai tomar no seu cu, cara Não, sério, na moral Eu não sei o que vai acontecer Olha, ó, bem feito, trouxa Não, minha mão tava boa Nossa, a mão tava boa mesmo Só a mão tava boa mesmo Só a mão tava boa mesmo Só a mão tava boa mesmo Puta Ok Ok Agora ficou ótima É, ok Meu Deus do céu Pera, então vamo ver se tá boa mesmo? Vamo ver Vamo ver, vamo dar uma olhadinha aí, vai Faz a boa, faz a Bárbara, vai Abra, 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 Abra Ah, mano Mamei demais, velho, não tem como não Não, eu recebo, recebo, vai, né Não tem muito o que fazer, não Não quero Tá bom Quer sim Não, eu não quero jogar, gente Continue aí, vai Tá bom Oh, filha da puta Filha da puta Filha da puta Tá bom Desculpa Eu vou chorar, cara Por que que você fez isso? Não Ah, mas é bom que eu só compro mais duas Ai, não, eu tô entendendo Relaxa, relaxa Não entendi nada, nem sei quem Relaxa, relaxa Relaxa, relaxa Cori, é você, Cori Não É muito Zé buceta Não Gabis Vai Vai Faz a boa, vai Gabis Gabis Não, eu não vou deixar o Cori ganhar Tá bom E eu não vou deixar você ganhar Ah, qual é, meu nobre Você também não, Cori Você também não Não esqueci de você Tá bom Tá bom Ok, justo Achei justo Achei justo Achei fofo Achei justo Tá, Gabis Você tem algo pra ferrar os ozones? Tenho, deixa as duas Pra ferrar os ozones, beleza Então não joga, cara Larga de ser otário Tem que pensar na comunidade É isso aí Toma aí Pensa aí Pensa aí na comunidade, otário Pensa essa comunidade aí E eu vou pensar na comunidade e nas caixas Que eu tô fazendo na minha mão aqui Não vai jogar também, vai, Gabis Achei Esqueira você vai pegar o corte dos ozones oficial Fala o meu Ah, vai tomar no seu cu, cara Bloqueei, bloqueei, pronto Ah Bloqueei minha palavra jogada Broqueado, mano Broqueado Bloqueado Bloqueado Você é meio otário, né, Guinness Eu sou, mano Hehehe Então vai pra ele aqui Pô, filha da puta Eu tô clicando Eu tô clicando Isso É porque às vezes parece que o jogo não responde, né É, mano, que agonia Aí complicou, né, Guay, né Que bosta de efeito Eu sou famoso Esse efeito é o mais bosta Ah, mano, não dá Ô, sério Quando o cara tá no inferno O jogo vai lá e te Chuta pra você ir pra última camada do inferno do Dante Que, mano, tá esperando que eu faça o quê, jogo? Quer que eu jogue o mais quatro? Tá aqui a porra do mais quatro, jogo fudido Olha, mano Pô, mas você tá bravo, velho Eu tô bravíssimo Eu tô bravíssimo Tá, foda-se o Gabs, então Beleza E vamos fuder ele mais ainda agora Combra, Gabs Nice Boa Não sei o que vai acontecer Ah Tá bom Tá bom? Minha mão já tá bom pra vocês assim? Já tá equivalente? Deixa eu ver se vai melhorar agora Tá equivalente Tá de boa Tá de boa Tá de boa Tá de boa Para com isso, por favor Foi eu? Não, não é mais Não, não é mais Deveria ter sido Pra você não ficar com tanta carta assim Fica essa bosta pra você aí, seu lixo É melhor que isso tudo aí Não, não é, não é, não é Claro que é Jogo, para de trocar a ordem, mano Eu não aguento mais Ah, sério que vai vir pra mim? Maravilha Mano, é sempre que eu tenho Reinverteu? Carai Cara, eu não tô jogando mais, velho Calma, Renan, você vai jogar Vai chegar em você De novo! Ó, ó, ó Ele vai inverter quando o Gabi jogar Ele vai inverter Cory, pelo amor de Deus, velho Porque eu não posso, porque eu não posso Cara, porque que o Cory pode se intrometer com o negócio do Interrogação e eu não posso? Ele não se intrometeu, não Não, era uma jogada aleatória, era dele, ó. Então como é que eu tô perdendo todas as jogadas, cara? Você quer jogar? Joga, então, chorão. Não, você joga. Ué, mas aí não dá. Você quer ficar passando pros outros, então eu jogo, então. Mano, essa punhetação vai acabar coando, mano. Tá gostoso? Tá bom? Seus arrombados. É, eu não sei o que tá acontecendo mais. Agora não inverte a ordem, né, Jogo? Agora é a vontade. Deixa os seus outros comprar mesmo, né? Ah, que legal, eu vou novamente. Sabe o que eu vou tacar agora? A mesma bosta. Toma! Boa! Eu vou fazer também. Beleza, obrigado, Jogo. Ah... Você pode acoplar agora. Pra você. Pra você de novo. Tá bom. Você anulou mesmo a comprada, então eu tô suado. Deixa eu jogar a cara... Ah, é, caralho, é verdade, né? Por favor... Ai... 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 Iiii... 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 Pera aí... Iiii... Nossa, mano... Alô... Alguém inverte o sentido! Socorro! Os caras tiraram 20,99. Eu tinha um 7. O jogo me tirou um 7 pra dar o Coringa, velho. Ai Nossa, mano Nossa senhora Vai começar Vai começar a Putaria Cara, eu to tranquilo porque eu jamais vou comprar isso ai tudo É, pior que é mesmo Eu to tranquilo demais, velho Vai, continua Deixa eu anular isso então Eu to com menos cartas Então eu vou continuar acumulando aqui Pelo menos eu não vou comprar aquilo tudo Tô bem suave Eu vou comprar menos É a ideia Então compra ai trouxa, vai 16 cartas Nossa eu ia comprar muito mais que isso Mas muito mais que isso Saiu no lucro, olha ai Umzinho de cria Umzinho de cria, umzinho de cria por favor Mano, umzinho de cria vai Doizinho de cria? Vamo ver o que vai acontecer Ai de novo Oh meu cristo Não aguento mais não jogar, velho Deixa eu jogar jogo, deixa eu jogar por favor Olha isso cara Mano, o jogo ele foi inverteu Caramba Ai que vontade de ter um javan, mano Sério, na moral Eu não aguento mais, eu não vou jogar nunca mais Nunca mais Meu Deus do céu, velho Meu Deus do céu Olha Nossa, eu vou jogar, eu não acredito Meu Deus, graças a Deus Ah mano, qual é, velho Nossa, velho Nossa, que coisa horrível Eu joguei, eu não acredito Mano, você devia ter pena de mim Caramba E lá vamos dar de novo Nossa, que mão boa hein Guinness Oh Heroica Nossa Gabs, presente de natal Obrigado Nada, beleza Era isso que eu precisava, que nada acontecesse Ai, calma Ah mano, vai começar Vai começar a putaria Nossa senhora Pra quem? Vai Renan, vai Renan Qualquer coisa menos eu, tá safe Ok Ok Eu vou peidar de nervoso Eu vou peidar de nervoso Eu não tô nem Ok, eu vou encerrar o ciclo de ódio Ah, bundão, bundão, bundão Boa, boa, boa Vai comprar só uma agora Ah, era pra reiniciar o ciclo Ai, meu Deus do céu Ai, Cory, vai tomar no seu rabo Eu não escolhi o que faz, cara Ah, lá de novo Vocês não tem pena de mim não Ela achou, vai voltar pra ele Não, não, eu quero que seja o Souzones Que caralho, minha boca Olha minha boca Olha a porra da minha boca Sabe o que é mais incrível? Eu e o Souzones temos Inúmeras caras que a gente não consegue se defender Só os piores mundos Exatamente, cara Não, mano, na moral Vai comprar, Gabs Vai, seu porra Ah, eu não quero Vai você, vai Mano, na moral Você vai comprar esse idiota Compra, idiota Tá bom Já que você insistiu Eu vou comprar Foi até bom ter comprado melhor Eu vou jogar uma coisinha normal aqui Pelo amor de Deus Tudo que você tiver eu tenho Vamos Eu falei que eu tenho Ilho Vamos Ae, então pera, deixa eu fazer um negócio Fazer um negócio aqui, rapidão Eu falei Rapidão, rapidão Faz um negócio aqui Faz, faz, faz Faz, deixa eu fazer também aqui, rapidão É um rapidão, rapidão Vocês são meio otário né? Rapidão, rapidão Fazer um negócio aqui Os caras to com 70 mil nessa carta, ve 애� Foda, foda Rapidão, rapidão Fazer um negócio aqui Kapi down, rapidão Fazer um negócio aqui premiersım Rapidão, rapidão! Pronto. Meu Deus, velho! Rapidão, pô. Vai tomar de seu cu. Caramba, velho. Vou bloquear e vou bloquear e vou bloquear de novo ainda. Caramba, o cara... Vejo bloqueado. O cara me deu banho em todas as... ... coisas. Poteca que pariu. E aí tinha mais um, olha aí, Corey. Toda aquela ali. Faz ele comprar. Ele vai comprar, acho que não tem... Mano, eu não sei que cor é essa, cara. É verde, azul, rosa e laranja. É que tá trocado. Oh, shit. Vai de novo, Ana. Tá. Foi de novo. Então... Deixa no verde. Joga vermelho, troca pra vermelho. Não dá pra trocar pra vermelho. Não dá pra trocar pra vermelho. Cê tinha o Coringa até com ela. Cê tinha o Coringa até com ela. Cê tinha o Coringa. Ah, eu não vi, mano. Ah, eu não vi, mano. Eu derreti. É. A gente já começa comprando, né? Já começa... Mamando, né? Com ela até, eu tava rindo. Pronto. Oh, o jogo! Oh, o jogo! Pera aí! Oh, o jogo! Cacete, eu tô apertando! Ah, eu tô passando mal nem começou, cara. Cosa aí? Toma mais dois, então. Vai, Gabs. Ah, já tem 47 mil cartas já na mão, pô. Vai, Guinness. Guinness chorando no Uno pra variar, né? Não. Vai, Gabs. Não. Vai, Guinness. Não. Vai, Coring. Vai. Eu quero que se lasque! Nossa, começamos bem, tá? Só que todos os dias o Gabs vai jogar, então. Não, não. Na verdade, quem vai jogar é o Guinness. Não, não. Quem vai jogar é o Quory. Ai, minha voada! Ai, minha voada! Volta pra você, Gabs, só pra ver o que você tem! Não, não, vai... Vai você, vai. Que isso, cara? Sou eu, não é ele! Ah, tá. Então, desculpa aí, mano. Ai, minha voada! Relaxou! Relaxou?! Relaxou! Não?! Caramba, você tava armado até os dentes, mané. Eu tava armado até os dentes, caralho. A gente, não eu, burro. Mas eu sou o menor irmão, não sou? Não, é. Ai, nossa, eu bombeio, Gabs. Gabs, vamos conversar. Gabs, não comemora, não. Deixa que eu fico no poder, relaxa. Vamos conversar, Gabs. Não, me dá, me dá, me dá. Olha essa mão, olha essa mão. Eu te odeio, mano. Puta que pariu. Ai, que medo. Eu odeio você pra caralho, eu odeio você pra caralho. Tem coisa, tem coisa que... Boa, hein. É, tem coisa boa. Quero a meia! O Corey vai se intrometer de novo, quer ver? Ai, minha voz ainda. Alguém mais quer brincar. Deixa eu fazer um negócio aqui, rapidão. É o momento do descart. Rapidão, rapidão. Rapidão, rapidão, rapidão. Rapidinho, rapidinho. Nice. Vou jogar então, né? Vamos jogar então, né? A festa dos Coringa. Ah, meu pau. Ai, meu Deus. Ai, minha voz ainda. Tá aí, Guinness. Presente de Natal pra você. Ai, minha voz ainda. Vai começar? Então tá bom. Ok. O ciclo de ódio acaba agora. Será? Eu não tenho outra coisa pra jogar. Serim? Então tenta jogar de novo, rapidão. Só pra ver. Ué, o Gabs desesperado. Não quero, não quero. Foda-se. O Gabs desesperado é muito bom, cara. Meu Deus, velho. Quem era a vez dele? Opa, você fez isso, Serim? O Gabs, dobra de Deus, Gabs. Caramba, Gabs. Você jogou muito bem agora. Eu sou sério, Gabs. É porque eu tava com medo, cara, de comprar. Ah, mas aí o... Tá, mas o Corey vai te ajudar ainda mais agora. Você vai comprar ao invés de seis, vai comprar oito agora. Ah, mano, vai tomando seu cu, Corey. Toma, receba. Eu não vi... Tentei ajudar ainda, véi. Dezoito? Eu diria vinte e dois. Ai, graças a Deus. Graças a Deus. Ai, minha voida. Acho que eu vou deletar Roblox, mano. Ai, pronto, ajudei todo mundo aí. Obrigado, Corey. Não, eu tava feliz. Foda-se. Foda-se. Foda-se, nós estamos tristes. É sempre assim. É verdade. Ah, então foda-se também. Vai tomar do seu cu, seu merda. O cara tem 15 mais 4 na mão, véi. Foi, né? Eu não tenho... Oficial! Deixa verde. Eita. Deixa aí. Ai, 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 ai. Ai, minha voz, né? Ai, ai, ai. Solzones, se fode... Calma! Eu nunca tenho, né? Oficial! Pera... Agora, agora seja o que Deus quiser, mano. É, velho. Mamou aí, Guilas. E aí, que cor que eu tinha, Guilas? Fala a cor aí pro pessoal, vai. Gabis! Oi. Vai. Na verdade... Sabe qual que é o foda? O pior é que eu acho que eu sei qual que é a sua cor. Sabe não. Cara, qual que é o inverso de azul? Pô, aí cê... Aí cê tá... Essa pergunta... É loser. É loser. Ah, foda-se, é isso aí. Boa! Boa, boa, boa. Ok. God. Ah, meu pau. Meu pau. Não, ah, ah, ah. Volta pro Gabis. Gente, eu sei que era azul, né? Mas tá, dá o tônico. É, agora não tem escolha. Caraca, Renan, você é muito velha da puta. Joguei muito agora, velho. Joguei muito agora. Uh, meu pâncreas. Ah, pelo amor de Deus, cara. Ah, não é possível. Eu ainda perdi a oportunidade de me meter em... Ah, tá. Deixa eu pensar. Acho que eu vou jogar essa aqui mesmo. Ah! 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 Foi o Sosu Onix fez isso. Não fui eu. Ele me fez comprar. Sosu Onix do caralho! Ai, meu Deus. Sem vergonha. Nossa, velho. Alguém vai pegar essa mão aí, velho. Cara, eu não acho ruim. Eu tenho o poder infinito Eu tô adorando O pior é que você vai de novo Ai meu Deus Vai tomar no olho do seu cú Tá lagando aí, Gabs? Tá suave, irmão Vamos começar? Ah não, parou, parou, parou Olha, eu tô falando que quem vai comprar Não, calma, tá bom Que isso, meu filho? Calma Gabs, Gabs, o que que eu te fiz, Gabs? Tudo Gabs Meu Deus do céu, véi Gabs Eu vou mamar muito aqui Gabs Chega Alguém, por favor, inverte essa ordem Eu não aguento mais Ah, que legal Eu vou sete aí Interrogação me ajuda, pelo amor de Deus Ah não Ah, eu compro uma, vai, Jogo Ah, tá bom Ai meu Deus, mano Se fode aí, Gabs Agora é Ah, mano Ah, beleza Agora se fodeu muito Vai tomar no seu cú, seu merda do caralho Caraca Relacionou, relacionou Volta aí, Patu Só de meme Eu vou começar a fazer putaria Ah, qual é, mano? Pera aí Foda-se Foda-se Gabs Ai, não Não, não Nossa, mano Eu queria tanto ter o 99 na mão agora, véi Nunca tive nada pra esse jogo, véi Não, não, para, por favor Socorro Gabs, chega de onde, o Gabs Não, é possível Ah 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 Meu amor de Deus Que jogo de comadro, véi Não, 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 não Para, 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 para João Com o Gabs Todo mundo vem contra o Gabs agora Todo mundo vem contra o Gabs Não, sério Foca tudo no Gabs O seu cú, você ganhou três seguidas aí Moleque EU SOU COM TRINTA CARTA! 30 aonde, irmão? Não tem 30 cartas. Cala a boca, Gabs! Vai te mamar agora! Mamuguinas então, foda-se. Aí eu vou mamar também, né? Não tem nada aqui. Ah, agora eu tenho. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? GABIS! GABIS! Eu vou fuder tanto você, moleque. Deixa azul, deixa azul, deixa azul, deixa azul, deixa azul. Não, eu não tenho o que fazer. Vai, jogo, vai! Vai, merda! Deixei azul, Gabs. Ah, não é possível. Vocês são muito comadreiro, velho. Vocês são muito comadreiro, velho. Amarelo, amarelo! Nice! Não, pera! Vai, tanso! Não era pra você mandar um mais dois, porra! Não é possível, o cara comprou duas vezes e veio dois vezes mais quatro, velho! Pera com isso, irmão! O que ela achou, é pra isso aqui, ó. Você fica triste não, seus homens. Agora joga mais dois nele. Vai, vai, GABIS! Zeno, adiantou porra nenhuma. Eu toquei a carta errada, calma. Qual cor, qual cor? Ah, você tem que lembrar o que ele tinha! Eu não lembro. Era só a mão, né? Meu Deus, GABIS. Por que que você fez isso, GABIS? Não, pera. Já que você fez isso, então, pensa bem na sua mão. Tá, brigado, brigado, brigado. Agora melhorou, vai. Mas ele tem uma, ele tem uma. Caralho, GABIS! Calma, ele não tem outra, ele não tem outra. Calma, calma, mantém. Caralho, é que... Mantém, 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 mantém. Boa. Pelo amor de Deus, né? Caralho, calma, Guida. Você é muito desesperado, vai tomando seu cu, velho. Vai comprar carta só de raiva, seu cu, numa vagabunda. Eu vou? Vai. Ah, mano. Que vai mamar só eu, vou balear, né? Para de rir, seus olhos. Para de rir. Não tem graça, velho. Chega! Chega desse ciclo, Jorge, vai. Ah, que acabou o lixo. Inicia de novo, Quary! Não. Vai com Deus. Nossa, Quary, você vai adorar essa mão. Olha, olha, olha. Mão boa! Mão boa! Deixa eu ver. Não, dá ela pra mim aqui de novo, que eu quero ver um bagulho rapidão. Você é uma otária, né? Não, eu acho que eu quero ela pra mim. Não, Corey, vai voltar pra você. Você acha? Você acha? Deixa eu dar uma olhada de novo, que tem uma cartinha ali que, não sei, me pegou assim. Vai tomar no rabo de você. Não, Gabs! Obrigado. Não, Gabs! Para de ser desesperado, Gabs! Eu adoro o Gabs, velho. Eu adoro o Gabs. Para de ser desesperado, cara! As vezes eu odeio o Gabs, mano, mas as vezes eu adoro ele, velho. Bobão, bobão, bobão. Pera aí, inverte o sentido. Eu vou fazer um bagulho com o Guinness. Inverte aí, inverte aí, velho. O meu jogo! Ai, meu Deus, cara. Inverte o sentido. Tá muito abusado do meu gosto, meu cobre. Meu pau! Boa, Renan. Você. Eu falei você e CORRA! Merda! Acabou! Aí, acabou. Droga! Vai brincar com a mão arco-íris aqui dos urfins carinhosos. Mão arco-íris. Ah, sou eu! Toma! Hum... Ok. Oi, Gabi. Oi, amor. Não dá. Você tá bem? Gente, já volto. Que isso, cara? Que isso, você jogou de novo? É porque eu comprei, eu tenho coisa pra counterar e usei outra coisa. Ah, você counterou a própria jogada. Eu counterei a própria jogada! O Guinness vai comprar. Ele vai ficar... Mano, vamos fuder com o Guinness, velho. Por favor, mano. Ah, eu voltei! Ah, droga. Aí, fica difícil. Seus lixos. CORRE! Você tá com 53... Ah, não. Inverteu. Ah, tá. Grande bosta! Grande enorme trolha! Segura aí, velho. Pode ficar com essa bosta aí. Caralho, Guinness. Porra! Tudo isso. Cara, só você me devolver. Eu aceito a punição. Eu aceito a punição. Aceita? Aceito de muito bom grado. Tá bom. Mas eu vou me intrometer dessa vez. Não, quem quer me intrometer aqui sou eu. Licença. Eu... Então tá bom, então. Então bate aí na mesa, otário. Vai tomar no seu cu. Vai se fuder grandão, cara. Vai se fuder grandão. Merda, agora fui eu. Ai, é o karma, seu otário. Pô, eu tô clicando nos meus amigos aqui, velho. Não! Não! Acaba-se com o George imediatamente. Não, você pula. Ué, vai a mesma coisa. Meu Deus do céu. Ai, começou uma palhaçada. Vou descer essa merda também. O Gabi gasta todas as defesas dele em dois segundos. Aí, Cori, deixa eu ver o que você tem na mão. Nada. Puta que pariu, devolve essa bosta. Cara, é tudo ou nada? É nada. Ok, justo. Vamos inventar isso aí. Corre, mano. Meu Deus, Gabi. Mãozinha bonita aqui. Essa mão é do Cori, não fala de mim não. Meu Deus, tira essa merda daqui, cara. Toma aí. Vai voltar pra mim! Não! Assume esse B.O.A aí. Aí, pronto. Resolve o B.O.A aqui. Ai, meu Deus. Resolve o quê? Grande. Grande bosta. Grande bosta. Asleta grande. Ai, obrigado, Guai! Uma vez na vida, me ajuda! Porque acabou. Boa! 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 Só uma vez na vida mesmo, viu, rei? É uma vez só, praga do Egito! Deixa eu jogar, Gabi, filho da puta! Caralho! Moleque do caralho! E vou jogar de novo, que eu gostei de jogar, velho Ah, foda-se, você não vai escolher mesmo Quem vai escolher é só eu Você tem certeza? Tenho Não é possível Gabi, isso foi meio burro da sua parte, você não acha? Não Então, como vai? Se voltar em mil, o Gabi se fodeu Se voltar em mil, o Gabi se fodeu, vai Tá bom Gabi, mais 99 Tô brincando, tô brincando Corre, meu cobre O blefe dá emoção aqui, né? Eu tinha como conterar O blefe é emocionado, viu? Deixa eu ver Não, eu tinha, eu falei que eu não tenho mais Quem dá mais, quem dá menos Quem dá mais, quem dá menos Cori, você tá com 5k, me desculpa Te odeio muito, velho Não, peraí Volta pra ele Ele que se foda Nice Quando eu disse pra voltar pra tu, eu não tava brincando O Gabi Ah, caralho Eu não gosto desse jogo mais Olha o jogo maldito, velho Eu não sei qual é a cor Aí Opa Mas eu tinha menos O trato de vermelho é verde, eu acho Olha o Madre os dois, né? Caralho, agora vai tá uma merda, mano Tá, agora tá invertido e tá daltônico, beleza É O trato de vermelho é verde É verde Cor verde Caralho, tá uma cor muito estranha, velho Tá brilhando, tá nem um Ai, foi mal, foi mal Cara, o Gabis todo O quê? O Gabis Não fala mais nada, velho O Gabis não consegue esperar dois minutos É que eu fiquei bugado, cara Fiquei bugado, velho Tô vendo Eu me fiz comprar, cara Obrigado, jogo Pronto, aí Obrigado, Goine O G9 vai vir agora, mano Gabis, você tem alguma coisa boa aí? Tenho Joga Jogo Você é muito filha da puta Ai 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 Não Ai 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 E eu nego a sua jogada Ah Oh, ela dominou tudo, velho Vamos jogar de novo É Brasil Se der certo, eu vou peidar pra comemorar Já tô com ele pronto aqui, viagem Pronto Vai Deu bom? Deu bom? Acho que deu Aeeeeeeeeeeeee Aeeeeeeeee Cara, crachou aqui Acabou de crachar Vai tomar no seu c... Ai, eu fudei muito Ai, eu fudei muito Vai se fudei Tá morando mesmo Tá, como é que joga, Uno Jogando Jogando Puta merda Ah, se fode aí, Gabi Só pra você ter entrado com sabedoria Pera aí, eu posso escolher quem vai comprar mais dois? É Como é que eu fecho o chat pra sempre? Tem como? Tem Ué, vocês estão entrando em cima, caralho? Eu não tô jogando Mano, que porra de carta é essa? É o mais quatro O jogador indicado por mim deve jogar Joga, Gabi Já que você esperou tanto Obrigado, Renan Eu tô há duas horas sem conseguir jogar COMPRA 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 Caralho, que suruba É o caos É o caos instalado Por que ninguém comprou nada? Por que ninguém comprou nada? Por que um cancelou o outro? Aqui dá pra cancelar a compra também Gabi Que merda Gabi, o que acabou de ser feito aqui? Deixa eu ver Eu só estou querendo A bagunça A bagunça Que jogo é esse, cara? Que carta é? Tem carta que eu não sei que carta é? Ponto de interrogação Ela faz qualquer coisa aleatória Ah, é Bom saber Eu vou comer o cu de jogar Gabi Gabi, você não deveria trocar da mão comigo Eu não tenho nada pra conterar isso aí Ah, ele só Ah, você escolhe então Exato Ah, vai tomar no cu, velho Eu vou jogar a minha carta normal Quanto mais carta, melhor Relax Próximo jogador Oooooopa Comprar 4 minitas Tá vendo? Ir novamente Boa, gostei Ah Vai ir, vai Se vingar Tá interessante Então toma Ok Nada acontece O que acontece aqui? Todos têm 3 ou menos cartas Oiii Meu Deus Jogador atual Comprar mais 4 Jogador atual Comprar mais 4 Qual é? Oficial Mas ele não falou uno, hein Ele não falou uno Ele falou oficial Ele falou oficial É, o nome do jogo é oficial agora Cê tem verde? Vamos ver se cê tem verde, Cuari Duvido Eu... Vou comprar Vai, vamos ver quem vai jogar então Ah, ele fala o tomático Ele fala o tomático Cê tem mais 2, Sozones Oficial que porra é essa? Não Cê tem mais 2 Não Cê tem mais 2? Não Um no meu amigo Bom, pelo menos ele não tem verde Eu não vou jogar nunca mais Não, pode jogar Obrigado Eu vou comprar Porque eu não tenho Aeeeeee Você é famoso Você é famoso Parabéns Hã? Não, você é famoso Não, você é famoso Isso é irreversible Você merece a lara direita Mano, tô recebendo vários friendly requests Eu não consigo Por que que tá ao contrário? Porque o Guinness jogou uma carta que deixa tudo ao contrário Por que o Guinness? Pode ser o Guinness Nada pessoal Mas você tem uma carta só Cara, que bagunça do caralho Mano, tá muita bagunça Você é famoso ao contrário Ah, vai se foder, Cuari Toma de volta Que isso Loco, porra Eu tô bugado Você vai ficar pra mim? Vou Ah, eu vou pular o Gabs, nunca mais jogo o Gabs. Pô, muito obrigado. Agora eu gostei. Ah, 0 funciona igual. Tá, eu não sabia. 0 funciona igual. Tá, eu não sabia. Foda-se. Eu não sabia. Eita. Ai, caralho. Lembrando que tu... Isso. Ok, tá ficando interessante. Dá pra você estacar 8 em cima de 9. Sim. É o caos, pô. É o caos, é o que eu vou cometer daqui a pouco. Ah, vai se foder. Deixa eu vergonha com você. Ih, tá lá. Desfocado. Nossa, Superman desfocado. Parece a minha Logitech. Calma aí. Vai comprar pra ficar igualado aí. Ué, porra. Ah, é verdade. Ah, é verdade, ele comprou. Que que tem, ô? Surba. Ah, meu irmãozinho. Vai, Corey. A pica é sua. A pica é do Gabs. Não. Ah, a pica é sua mesmo, Corey. Ah, tá bom. Eu matava. Eu matava. Não, porque eu cancelei. Ah, mas não continua acumulado? Não. A gente continuava. Não, não. Essa seta pra frente eu jogo a jogada pra alguém, entendeu? É um jogador aleatório. E eu não compro nada. É pra cancelar justamente essa atalhaçada. Vai, vai, vai. Entendi. Mano, eu tô muito confuso, mas eu tô indo. Grande. As cartas grandes. 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 Direção tonta. Agora é aleatório. Qualquer... Não tem ordem. Aqui. Ah, ela tocou. Opa, moda de speedrun. Moda de speedrun. Moda de speedrun. Muito rápido. Mano, o que que tá acontecendo? Todos trocam de baralho, né? Ai, meu Deus. Vai. Não dá pra decorar. Eu vou pe... Nossa. Hoje tá foda. Hoje eu tô gazei e ficando que nem coca, mano. Gente, vocês viram que o caos... Ai, não! Já errei alguém. Calma aí, calma aí. Oita, caralho. Oh, meu Deus. Dá essas cartas aí. Oh, minha voida. Quem vai comprar 99 cartas aí? Não, mano. Eu tava tentando arrumar meu chat aqui no... Que isso? Nossa, que merda. Verdade. O bagulho virou laranja, velho. Não, cara. Virou laranja. Laranja é o quê? Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Compra. Eu não sei. Compra o Cory. Meu Deus. Não, compra você. Não. Não, compra... Compra o Renan. Não, compra o Cory mesmo. Não, compra o Guinness. Nossa. Agora compra de novo. Não, não, pera. Mentira. Caralho, vai tomar no seu cu, irmão. Vai tomar no seu cu, irmão. Vai tomar no seu cu. Desnecessário, tá? Eu não vou comprar. Tem um motão pra pedir uma aqui nessa amostra. Dei. Parece do lado, igual o outro. Caralho, que do mentido. Igual o outro. Oficial. Que merda é essa, velho. Vai. Obrigado, defianto pra aumentar a tela. Obrigado, gente. Quem vai jogar... Pra mim, pra mim, pra mim. Tá, dale. Coeg. 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 Coeg, mano. Coeg, vai. Vai, tá mandando... Seguindo, colocou oito. Alguém inverte o sentido, pelo amor de... Seguindo, colocou oito. Seguindo, colocou oito. Eu quero que invertesse, né? Mas tudo bem, foda-se. Bagunça. Nossa, eu te odeio. Eu te odeio tanto. Vamo de novo. Meio coringa. Hã? O quê? Então, vamo mudar então. É o Batman do... Opa. Dá pra se intrometer aqui. É verdade. Aliás, de se intrometer... Ué? Ah, eu ia dizer. Deixa eu me intrometer em mim mesmo também. Vai. É o uno mais derretido do mundo. Mano, que diabos está acontecendo aqui, velho? Eu não sei, mas eu quero fazer alguém... Não, tô bem. Ai, meu Deus. Minha voida. Ah, não dá pra cancelar. Ah, dá sim. Vai, Guainas! Fica tranquilo. O quê? Meu Deus, tá acontecendo! Fica tranquilo. Jesus Cristo, gente! Boa! Meu dobre! Mamei muito forte. Mamei muito forte. Não tinha mais defesa nenhuma. Oficial! Oficial, cara. Que merda é? Oficial. E não é oficial que você grita. Dá o tônico. Eu já briga... Ai, nossa! Nossa! Não é possível, cara. Trocar com a menor... Ah! Dá pra mim! Filha da puta. Puxa. Toma, Renan! Toma! Vai, mamão. Muito forte. Tá, vamos no caos, então. Vixe, a compra agora é dobrada, hein? Ih, rapaz! Ô, Guainas, tem mais dois, Guainas? Tenho. Dá-lhe. Porra. Eu não vejo, eu não sei a cor. Ah, todo mundo comprou. Dane-se. Ótimo. Ah, mas o Gabs vai comprar mais, porque eu quero. Não, você vai comprar mais porque eu quero. Toma. Ah, pera aí, meu amigo. Meu Deus. Calma, relaxa. Meu Deus. Relaxa, relaxa. Meu Deus. Relaxa. Relaxa. Meu Deus! Meu Deus! Vai, Gabs, bate o recorde, Gabs. Clape, vai,acks how many better played won that stolen, tá legal? Ai, Gabs, bate o recorde, Gabs. Bate o recorde, Gabs de common are niedobundo, vai, Gabs. Vai! Eu tenho tanta carta que eu tenho um Yu-Gi-Ohio inteiro, 3 exódia. Você tem mais carta do que um deck de Yu-Gi-Ohio. O cara tem um deck inteiro na mão. Você tem 35. Eu não fiz nada, velho. Eu tenho 35. Jogando save, jogando save. Joga de volta. Eu vou jogar um. Eu tô chorando, cara. Eu tô chorando real, mano. Vamos ver o que vai acontecer. Compra mais duas aí, Gabi. Vai tomar no olho do seu cu, filha da puta. Eu tô chorando real, cara. Ai, velho. Nossa, eu adorei esse modo. Eu vou mamar muito. Eu vou mamar muito. Eu só quero isso aqui agora. Ai, ai. Nossa, velho. Umzinho, umzinho de cria, umzinho de cria, vai. Umzinho de cria, vai. Umzinho de cria, vai. Joga com uma carta normal, por favor. Desgraçado. Você não queria uma carta normal? Eu só queria que fiz carta, cara. Olha, umzinho de cria, umzinho de cria, umzinho de cria. Vai. Não quero, obrigado. Eu quero verde. Não, ele escolheu verde, bó. Eu não quero mais. Só vai com... Oh, meu Deus. Sabe a guarda. Muito mais. Mano, qualquer coisa que vocês jogarem, eu tenho três, tá ligado? Interrogação, vai. Literalmente. Aqui, tome. Que belo desfoque gaussiano, viu? Obrigado. Fala dele. Ah, merda. Vai lá de novo. Ah, vai tomar lá. Eu fiz que eu tava melhor aqui embaixo, meus. Ah, o que vai acontecer? Nossa. Que cartinha, hein? Ai, caralho. Olha... Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Prepare-se. Meu Deus! O Gabs tem muito poder agora. O Gabs tem muito poder agora. Vai, Guabs. Peraí. Ó, aqui, ó. Ah, a galera vai começar a se meter. Eu vou ficar na minha. Peraí. Eu vou ficar na minha. Toda vez que vocês se intromestem, não estaca a carta, não? Não, não. Não estaca. Ah, então foda. Vocês se foda, mano. Eu vou. Qual é? Eu tenho que comprar. Fala de intrometer, demônio! Vai, Gabs. Vai, Gabs. Vai, Gabs. Basta na cima. Não sei que você não tem como se defender disso. É. Pô, eu ia falar pelo amor de Deus, né, velho? Tá, ok. Deixa rolar, deixa rolar. Meu Deus. Deixa rolar em mim, filha da puta! Alguém vai comprar 49 cartas, mano. Não tô nem brincando. Eu vou peidar de além... Já tá no 16! Já tá no 16! Já tá no 16! Vamos pro 20! Let's go! Eu não vou falar nada, eu não vou falar nada. Eu vou ficar quietinho. Ai, minha vida! Nossa! Meu Deus! Ai, que nervoso! Meu Deus, velho, cara! Meu Deus! Parem! Parem, por favor, pelo amor de Deus! Parem! Parem! Parem, por favor! Parem! Vamo de novo! Vamo, chega! 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 Eu vou comprar essas quatro só! Pô, eu vou ter escolhido o vermelho, mano! Eu tinha defesa pra tudo menos no vermelho! Ai, nossa, velho! Eu vou comprar essas quatro, tá bom já! Ah, chega. Eu compro essas quatro só. Ah, chega. Nossa, velho! Mano! Nossa, agora é... Ai, nossa, velho. Só pra você matar o recorde, Guilherme, vai. Eu tô passando. Fica a minha vó aí, então. Te devolvo. Vai tomar agora. Ai, minha vóida. Ai, nossa. Eu tô tendo 30 Djavan diferente. Ai, isso que dá rir dos outros. Não, eu vou comprar. Me dá pra comprar, por favor. Não quero. Não vou jogar, porque eu tenho medo desses meus amigos aqui. Vai, Guilherme! Peraí, tem alguma coisa de azul aqui? Tem. Vai você de volta. Ah, vai tomar de seu cu, cara. Olha o que você fez pra você mesmo. Não, peraí. Tem 48 cartas. O que você quiser, Guilherme. Vai voltar pra tu. 48 cartas. Você sabe muito bem que vai voltar pra tu. Não importa o que você escolha. Aqui, ó. Que medo. Eu nego a sua jogada! Boa. Cancelou o bagulho. É o continuo. Ó, é, meu nobre. Vamos brincar de novo, então. Mas não quero agora, não. Eu só quero me defender. Não, não, não. Eu não quero fazer nada de mal. Não, não. E digo mais, você compra de novo. Pelo da puta. Não, você compra de novo. Não. Ai, ai. Não, o Guinness compra. Não. Não, você compra. Não. O Gabis compra. Vai, Gabi. Não, meu Deus. Incêndio do meu. Ai, tá bom. Eu compro. Chega, por favor. Eu chego. Tá na minha vez, por favor? Não, tá na minha. Vai, eu compro. Vai, por favor. Tá bom. Eu aguento mais. Meus amigos são todos atacados. Socorro. O que tá acontecendo? Ai, misericórdia. Vai. Verde? Não, na humildade, na humildade. Não é verde, então? É verde sim! Meu Deus. Não, é o cara amarelo. Meu Deus do céu, cara. Tá bom, vai. Verde. Eu quero vermelho. Ai, cara. Verde. Ai, não, veio. Verde pra quem? Só se for pra tu. Eu nego a jogada. Boa. Não, mas aí volta. Não, mas volta de novo. Não, para. Quanto mais quatro que tem, Jesus Cristo. Mas você não tá ligado. 15 mais quatro diferente. Chega, Guilas. Você não tá entendendo o que é ter 40 cartas aí. Você claramente não está entendendo o que é ter 40 cartas aí. Misericórdia, velho. Tá passando mal. Me diga o que é, toma. Eu quero caos. A gente tá no ultimate, velho. Tá bom, então vamos precariar o caos aqui, velho. Foda-se. Não tem o que fazer. Cara, eu... Tá com a causa aleatória, mano. Tá com a causa aleatória, velho. Eu quero o poder infinito. Me dê suas cartas, Guilas. Imediatamente. Olha essa massa. Olha essa merda. Meu Deus. Quero ver também. Cara. Ah, não. Eu quero caos. Isso é um Gilberto Barros, velho. Nossa. Que caos, velho. Nossa. Me sentindo flip agora. Aí na renda, comprei... Vou comprar uma. Que 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 é? Aí complicou, né? Aí acabou. Tá. Essa carta aqui... Essa mão aqui não tem muita defesa atualmente. Nossa, agora vai ser bom, velho. Ah, pera. Sou eu ou toma? Tô tentando me intrometer, mas não vai. Sou eu ou não é? Não, não é. É, eu não consigo intrometer também. É o Guinness. Deixa eu mesmo. O jogador usual tem três ou menos... Quem? Quem? É, tem essas também. Não é possível. Nossa. Não, gente. Vocês sabem o que fazer. Vocês sabem o que fazer. Vocês sabem o que fazer. A minha avó Aida... Não, ele... Você quer ver? Você não toma amarelo, filha da... Parabéns, Gabi. Faz a boa, vai. Dá o ganho aqui, dá o ganho aqui. Vai, Cor. Ele tá com mais quatro. Com certeza que ele tá com mais quatro. Ah, que merda. Esse vai ser o jogo infinito, cara. Esse jogo vai demorar três horas. Esse Uno vai ser pra madrugada. Esse é o Uno, o filme. Ao contrário. Inverter cores. Nossa, invertei cores, invertei... Inversão de direção. Todos... Todos ficam de mão. Que merda, hein? Nossa, eu tô com a carta da... Eu tô com a mão do diabo. Eu acho que esse aqui era... Square King Master. Obrigado pelo seu superchat. O rapar do Renan, eu acho. Rômulo Augusto. Obrigado por se tornar membro, Rômulo Augusto. Jack Carbone. Obrigado pelo seu superchat. Guilty. Obrigado por se tornar membro. Tamo junto, Guilty. Rômulo Augusto. Tamo junto. Continua a lenda aí, você vai comprar mais quatro. Relaxa. Meu pau do céu, dos... Nossa, mano. Que cores são essas? Que isso? Eu chutei essa aqui, vai. Não era azul. Essa, pelo jeito, é azul. Vai voltar pra tudo. Ah, mano... Eu já sou a memoria. Ah, que que isso aqui faz? Vai bagunçar a mão. Ah, que merda, caralho. É pra justamente demorar pra jogar. Ah, 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 que que é isso? Isso aqui é muito... Eu quero o cão! Ah, vai tomar no... Ih, olha lá. Vai, Guinness. Que que é essa? Não, 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 não. Aqui acontece o seguinte, a gente troca de novo. É, a gente troca mais uma vez, dale. Sim. Vai, Guinness. Compra, Guinness. Ah, esse cunho é amarelo, gente é desgraçado. Tá? Ok. Comprador, aí, score. Compra, Guinness. Aí, cara. Briga é eterna isso aí, viu? Ô, seu vagabundo. Compra, Query. Não quero, meu amiguinho, desculpa. Ah, você quer, sim. Muito obrigado pelo prank. Vamos começar de novo. Obrigado por começar de novo. Vamos fazer uma corrente infinita e ver quem compra. Se fude... Ô, não quero mais. Nessas horas eu até torço pra não jogar, véi. Não aconteceu sempre. Próximo jogador. Ah, não, 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 era minha vez. Ah, cara. Vai, 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 dá, dá. Vai, vai, dá, dá, dá. Vamos, Cari, vamos, Cari, vamos, Cari, vamos, Cari. Vai, vai, aqui. Ai, Gwain. Grande, foi o que ela disse, bora, bora, bora. Meu Deus, cara. Gwain. Ai, caralho, vai. Vai, Guinness. Meu Deus. Amarelo não, seu. Vai, Guinness. Oh, meu Deus. Go, Guinness. O que tá acontecendo, velho? Jesus Cristo. O que tá acontecendo, velho? Tira da marinha, pelo amor de tu. É isso que vai comprar também. Não. Tá bom, eu vou botar outro, vou botar 12. Não, 12 não, vermelho. Cara, eu tô comendo a cor com o meu mirro, foda. Vai, Guinness. Vai, Guinness. Vai, Guinness. Oi. Vai. Eu falei vai. É hoje, é hoje, é hoje, mano. Ai, caralho. Ai, caralho. Verdino. E compra mais aí. Fica tranquilo. Fica até bom ter muita carta, relaxa. Ah, peraí, deixa eu te ajudar aqui. Ajuda aí, Guairi. Ai. Peraí, eu consigo olhar o verde. Calma. 247 cartas depois. Meu Deus, eu tô com medo. Aaaaaaah! Nossa, quase que eu mamei, velho. Continua. Ah, puta que pariu, velho. Eu acho que eu vou mamar. Eu vou de amarelo. Nossa, peidei alto. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, velho. Vai, Guairi. Eu mamei, velho. Caralho, velho. Não, não. Acabaram. É, você não vai fazer mal ao Guairi, seu maldito. Então, ô Gabis, vambora. Ah, paga no seu cu, mano. Vai se fuder. Vamos apontar, vamos salvar o Renan. Vai ali. Salvar o Renan, meu ovo. Vai pro Renan. Vai pro Renan. Vai pro Renan. Só pra reforçar. Você escolhe, Corey, quem? O Guinness, por favor. Se veio pra mim, vai voltar pro Corey. Se veio pra mim, vai voltar pra você. Se veio pra mim, o Gabs não joga. Ah, cara, que desgraça. Vou aliviar o Renan nessa. Obrigado, meu fly. Tá, então o Gabs compra mais quatro. Na verdade, você compra mais quatro. Meu Deus do céu. Não, na verdade, o Gabs compra mais quatro. Na verdade, você compra mais quatro. Não, na verdade, o Gabs compra mais quatro. Meu Deus do céu. Eu tentei, Gabs. Eu vou mamar grosso, velho. Eu vou mamar grosso daqui a pouco. É normal. Eu não tô aguentando mais. Cartinhas normais, por favor. Vai, vai, vai. Normal, normal, normal. Pronto. Eu quero desordem. Tá, uau, hein. Filho de uma égua. Opa! Opa! Esvaziou tudo. Vamos esvaziar esse pote aí, pô. Ai, meu Deus. Ai, mano. Agora sim, pô. Agora sim. Tirou todas as boas. Fudeu, cara. Ah, eu não tenho outra. Ai, Quire. Eu não tenho outra. Ai, qu... Nossa, Quire. Ok, vamos deixar as coisas mais interessantes, vamos. Ah, lá vem ele. Eu só queria dizer que eu vou começar a putaria se vocês não ficavam com esse jogo agora. Não entendi o que aconteceu. A carta bugou pra mim. A carta que eu cliquei não foi. Oficial, meu nome é Guinness. Vai lá pra polícia, então. Oficial de justi... Eu não sei o que ele tem. Ele vai com proire! Com proire! O core tem um set azul. O core tem um set azul. Com a boca! Eu tenho nada não! Sete azul. Sete azul? Sete azul? Então vamos resolver isso aqui agora, meu nobre. Tome. Com proire! Com proire! E eu tenho um então que é suor, hein? Ah, não! Começou de novo! Não, na verdade... O jogo acabou de voltar dando uma uva... Não, cara, para de apontar pra mim, vai pra você! Não! Ai, que punhitação ambulante multiversal, cara. Meu Deus do céu. Tá, eu vou deixar comprar. É melhor, melhor, melhor. Tem que gastar minha defesa aqui, calma. Dá o tônico de novo. Ai, que mua aí. Vai guai bis. Não, vai mua suai. Vai guai bis. Mas sai em que cor essa merda? Eu não sei. Nada acontece. Nada acontece. Essa é boa. Essa é boa, essa é boa. Não, Gabi! É esse! Porra, Gabi! Eu tava conseguindo até... Ai! Ai, caralho. Desfoque. Desfoque. Nossa, você não vai ficar enxergável o jogo. Ai. Qual que é a coisa? Não sei. Todos trocam de baralho. Merda. Nossa, o Renan tá bonado aqui. É grande ainda, pra vocês verem melhor. Letras grandes. Ah, Renan, vou jogar aleatório, viu? Oxe, por que que sua carta tá pequena? Nossa! Eu nem entendi nada. Nossa senhora. Caralho, tá azul. Da onde que veio essa carta, tá azul. Eu só joguei o que tem aqui. Vai brincar de novo. Eu vou te livrar, Renan. Obrigado. Nossa, mano. Caralho. Eu não sei o que é essa. Boa, você limpou a mesa dos mais... Ai. Por que que eu fiz isso? Eu tô um idiota. Ai. Eu só cliquei na carta que ficou claro ali, foda-se. Quem pegou 10? O QUÊ? Meio coringuinha. Ah, não. Meio coringuinha. Meio coringuinha. Meu Deus. Agora vai ser muito forte agora. Agora vai voltar a ser bom de novo, meu nobre. Compra, filha da puta. Compra tudo. Ah, não. Minha voida. Calma, calma. Vai voltar contra ele. É... Ei, oi. Faz isso, please. Eu fui, Ziz. Ai, meu Deus. Ai, coari. Não tenho o que fazer, Eire. Pera aí, eu tenho sim, eu tenho, eu tenho, eu tenho. Pera aí. Ai, ai. Ai, a carta ficou clara. O que que não funcionou? Eu não tenho o que fazer também. Ok. Para, Guainas. Oh, não. Meu Deus do céu. Foi um prazer, meus amigos. ". Mas ele tá animado agora, tá? Mano... Opa, calma. Alguém sabe o que? Caralho, o jogo é o infinito... Jogo infinito. Jogo infinito. Jesus, você não faz, é maravilhoso. Eu nem vi você jogar ganhar, velho. Eu não vi. собирou um BIS enhance. Menos 7-9-2. Como que os caras fizeram pontuação negativa? Então por que que eu troco menos com a... Será que é a mesma pontuação tipo, sei lá, de fraco?